...para tentar explicar com maiores detalhes a nova plataforma, que vai substituir então o envio do Rapel pelo Dutonet, a gente vai explicar com detalhes a plataforma Rapel Web. A gente teve uma reunião no dia 15 de outubro, na verdade foi um workshop, em que a gente tentou explicar para vocês a ferramenta, tentar passar a visão geral, os conceitos principais, a motivação da implantação dessa plataforma pela agência e hoje, na verdade, a gente reservou para passar de fato a ferramenta com detalhes para vocês, para que vocês entendam os campos, então a ideia é realmente seguir todas aquelas avas que a gente apresentou lá no dia 14 de outubro para vocês. Fiquem à vontade, a gente viu aqui que já tem algumas perguntas chegando, fiquem à vontade para mandar perguntas durante a transmissão. A ideia é, como a gente vai passar todas as avas, a ideia é que as perguntas sejam respondidas ao final de cada ava, relacionada àquela ava e ao final também do evento, a gente vai responder todas as perguntas, pelo menos a maior parte delas que a gente conseguir responder. Bom, então participando aqui dessa transmissão, o Alexandre Gouveia, da SFG também, ele também está super por dentro da plataforma, ele ajudou no processo de construção e vai ajudar também no processo da implantação. O Marcos Vinícius, da SGI, quem participou lá da transmissão do dia 14 de outubro ou que viu, inclusive, só para relembrar que a apresentação do dia 15 de outubro, ela está disponível no nosso site da SFG, lá a gente explica um pouco mais, com detalhes, a motivação da plataforma, um pouco do acesso também, quem não viu, então está disponível na nossa página. O Marcos Vinícius falou naquele dia a respeito dos arquivos georreferenciados, ele vai agora entrar na aba de arquivos georreferenciados e explicar também com detalhes para os senhores essa parte, ele é especialista aqui de geoprocessamento da agência e a Bianca Andrade de Noco, da assessoria institucional da diretoria, ela vai moderar os comentários aqui para a gente, ela está ajudando a gente aqui nessa transmissão. E a gente queria agradecer também a equipe de áudio e vídeo da ANEL e a de transmissão, na superintendência de gestão técnica da informação, por viabilizarem esse webinar, a gente contou muito com a ajuda deles e a gente pede que para resguardar o bom andamento dos trabalhos, a moderação, ela vai excluir comentários que não contribuam para o debate e aqueles com palavras de baixo calão. Então vamos focar aqui num debate harmônico mesmo, um debate de, a gente está aqui disponível para tirar todas as dúvidas e explicar com vocês como funciona a plataforma do RapelWeb, estamos aqui para focar no RapelWeb, tá bom? Então eu vou passar a palavra agora para o Alexandre e eu vou me dirigir lá no computador, então vocês não vão ver mais a minha carinha, eu vou ouvir minha voz, eu vou passar cada aba e aí eu vou lá então no computador e passo a palavra então para o Alexandre. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Eu já vi que estamos recebendo já perguntas aqui no nosso canal do YouTube e talvez até já respondendo uma das perguntas e também tentar conter a ansiedade de todos, a gente divulgou um cronograma de implantação, então a implantação vai ser gradual do RapelWeb, então a gente dividiu por tipo de geração, então as empresas detentoras de autorgas, de UHS, elas já estão conseguindo acessar o sistema e vão poder enviar naquela janela entre o dia 1º de novembro até o dia 5, isso só para o HE. E nesse período, eu digo que depois desse período, a gente vai entrar em contato já com o pessoal seguinte do cronograma, que são as autorgas de PCH e as CGHs com autorgas, obviamente, que vão entrar a partir de janeiro, então a gente escalonou de forma que a gente pudesse testar o sistema, ver se há eventuais falhas, a gente começou com o HE porque são poucas autorgas, então caso a gente erre em alguma coisa, a gente vai errar pequeno e vai conseguir corrigir rapidamente e a gente vai fazer o contato para acessar o sistema mais ou menos um mês antes da data de envio do rapel, ou seja, vou dar um exemplo aqui, de UFV, que está marcado para ser enviado o rapel em fevereiro, a partir de 1º de fevereiro até o dia 5 de fevereiro, a gente deve entrar em contato no começo de janeiro. Então, até para conter um pouco essa ansiedade, a gente estendeu esse cronograma até abril. Então, acho que esse era o recado principal, acessem a página da SFG, ela está sendo constantemente atualizada, então novas informações sobre o rapel web, alguma outra mudança de direção, a gente informa por lá. Acho que a gente já pode começar a navegar no sistema, então, passar a palavra para a Renata agora. Bom, bom dia novamente, pessoal. Então, aqui na tela, a gente até apresentou isso lá no dia 15, aí, então a gente, o link de acesso, né, o s3a.anel.gov.br, então a gente vai cair nessa tela, né, que é o nome do usuário e senha, então os senhores vão colocar, já explicado o CPF de vocês e a senha cadastrada, e aí a gente entra já, aperta em acessar, e a gente entra nessa tela aqui, que é a tela, nesse caso aqui, a gente entrou num acesso que a gente tem disponível aqui, para usar como exemplo. Então, a ideia é que a gente preencha junto com os senhores aqui, a plataforma. Então, o primeiro passo é clicar no sistema Skate, né, que é o sistema de monitoramento das novas usinas de implantação. Como eu disse, o rapel web, ele é o input para o Skate, que é esse sistema de monitoramento das usinas de implantação, feito pela SFG. Então, aqui na primeira aba temos Skate, que é o nome do sistema, rapel web, usuário externo. Usuário externo é o perfil que os agentes de geração têm, né, os servidores da Anel vão ter um usuário interno para acessar. Então, a gente clica em pesquisar e aí clica, então, na ferramenta rapel web. Quando a gente clica nesse primeiro painel, aqui ele tem, você pode fazer filtros, então, pela empresa. Então, essa pessoa aqui, né, o exemplo que a gente tem, a Andréia, ela é procuradora e ela poderia ter acesso a diversas empresas. Ela, nesse caso, tem empresa, tem acesso apenas a uma empresa, certo? Então, se tem alguns agentes que são representantes de diversas empresas, então, ele pode ter acesso, se o representante legal assim permitir, ele pode ter acesso a diversas empresas. Então, a ideia aqui, dessa primeira aba, é fazer filtros. Eu quero ver só a empresa tal, eu quero ver só a usina tal. Então, nesse caso, se você selecionasse essa empresa, qual as usinas vinculadas a essa empresa e que tem que preencher rapel? São todas essas. Então, eu poderia selecionar só ela, poderia fazer por ano também, por mês de envio, né, quais os rapel web que eu enviei em outubro, setembro. Posso ver em qual situação eu quero fazer um filtro em preenchimento, quero fazer um filtro de todos que eu já enviei, quero fazer um filtro dos relatórios não enviados ainda e também por tipo de geração. Então, facilita, na verdade, a pesquisa de vocês. Então, eu vou dar um exemplo aqui de UHE, que eu acho que foi o primeiro, né, é a primeira fonte de obrigação, então, a gente vai simular um exemplo de uma UHE, tá bom? Então, a gente clica aqui, né, e a situação está em preenchimento ainda, a gente clica, então, nesse botãozinho verde, que é o botão que a gente vai, de fato, preencher o rapel web. E aí, ele entra nessa aba aqui, né, essa é a UHE, então, Passo São João, é um exemplo, tá, gente, tudo aqui não é válido, é realmente só um exemplo para a gente mostrar para vocês o preenchimento da ferramenta. Bom, mês de referência, como eu falei para vocês, é o mês em que aconteceram as atividades, né? Então, por exemplo, a UHE, ela vai ter que enviar, o mês de envio dela, agora, é novembro de 2019, né, como a gente já falou. Então, ela vai preencher em outubro, que é o mês de referência, tudo o que aconteceu na usina, de 1º de outubro a 31 de outubro, tudo o que aconteceu na usina, todas as atividades dela. Esse é o mês de referência, é o mês de referência das atividades. A gente quer saber no Serrapé Web, todas as atividades referentes ao mês, neste caso, de outubro. Para a gente enviar, então, no caso vocês, para enviarem, então, para a SFG em novembro, tá bom? E aqui tem a situação que está em preenchimento, certo? Então, a gente vem na aba empreendimento primeiro. A primeira aba de todas é empreendimento, tudo o que tem a ver com os dados da usina, os dados da empresa e os dados técnicos do empreendimento. A gente separou nesses três campos principais. Os dados da usina, vocês percebem que quando eu coloco o mouse em cima, ele dá esse vermelhinho. Significa o quê? Significa que vocês não vão preencher. Na verdade, esse dado, ele vem do banco da ANEL, tá bom? Do banco, nesse caso específico, do Outorgas. Então, essa usina é aqui, a PCH São João. O SEG dela, que é o código único de empreendimento de geração, super importante hoje para todo o setor elétrico, né? Todos os órgãos hoje têm utilizado o SEG. Isso porque a gente tinha muito problema com nomes homônimos de usinas, nome, às vezes, no ONS tinha acento aqui. São João, você coloca com acento na ANEL, sem acento. Então, a gente criou, né? Acho que todo mundo já sabe, só para contextualizar melhor, o SEG. Então, ele puxa o SEG do sistema da ANEL, da base de dados da ANEL. O ID do empreendimento, que é identificar, desculpa, o ID do agente, que é a identificação do agente também dentro da ANEL. O núcleo do SEG, essa informação é uma informação muito importante para a gente na nossa base de dados. O núcleo do SEG, na verdade, são esses dados aqui, são esses números aqui do meio, tá bom? Que eles não mudam, na verdade, né? Às vezes, uma usina, aqui tem o HE, tem aqui o RS, né? Está no Rio Grande do Sul. Digamos que mudou, né? E aí mudou para o Paraná. E aí, isso daqui muda. Mas o núcleo do SEG nunca muda. Então, é uma informação que a gente usa muito nas nossas bases de dados. Então, aqui tem o nome da usina e a gente pergunta, né? Se o empreendimento faz parte de uma ampliação ou não. Então, às vezes, ele faz parte de uma ampliação e aí o agente seleciona sim ou não, se ele faz parte de uma ampliação, se é apenas uma UG que ele está construindo nova e aí ele clica em sim. Se é uma usina completamente nova, ela não faz parte de uma ampliação, clica em não. Com relação aos dados da empresa, então, a gente lê aqui, né? Os dados referentes à empresa apresentados nesta tela, eles são os contidos no cadastro institucional da mesma na base de dados corporativos da ANEL, que é o SARI. A gente explicou muito isso, né? Para quem tem dúvida a respeito dessa parte do SARI e do cadastro institucional, do CDA. Bom, se alguém tiver dúvida, a gente pode falar bem rapidinho aqui. O Alexandre pode tirar essas dúvidas. Mas a gente detalhou um pouco isso na nossa apresentação que a gente fez no dia 15 de outubro. Tá bom? A diferença dos cadastros. Mas, basicamente, o que essa aba quer dizer é que todas essas informações também, principalmente essas primeiras informações que estão com o xizinho vermelho, são dados que vão vir diretamente também do banco corporativo da ANEL do SARI. Então, o CNPJ da empresa vai vir, a denominação também da empresa, o endereço, o nome do responsável legal. Então, se os senhores identificarem qualquer inconsistência, a gente pede a gentileza de enviar uma solicitação de ajuste para a SCG e aqui a gente deixa um telefone para tirar as devidas dúvidas. Tá bom? E aí, na verdade, os dados que a gente pede aqui, e como eu falei, são dados realmente de teste, esse CPF não é válido, o telefone também não. Aqui é só uma ideia. Então, o nome do responsável técnico pela implantação do projeto, a gente quer saber quem é a pessoa, na verdade, isso daqui, gente, é quando a gente quer falar com o responsável técnico pela implantação, a gente quer dados a respeito da implantação do projeto, a gente, há muitas empresas que preenchem isso daqui ao regulatório, então pode colocar também o nome do responsável regulatório da empresa. A ideia é que isso daqui seja um lugar para a gente tirar nossas dúvidas a respeito da implantação do projeto e do preenchimento do Rapel Web, na verdade. Às vezes a gente quer falar com alguém da empresa e a gente não quer falar com o responsável legal porque muitas vezes ele não tem conhecimento diretamente do preenchimento do Rapel Web. Então, a ideia desse campo aqui que está livre é que coloquem os dados da pessoa que a gente pode falar, que a NEO pode se dirigir quando a gente tiver alguma dúvida a respeito da implantação do empreendimento a respeito do preenchimento do Rapel Web. Então, eu coloco o nome do responsável, o CPF, o cargo dele na empresa, o telefone e o e-mail. Então, isso facilita bastante o nosso contato com a empresa porque muitas vezes a gente tem alguma dúvida a respeito do preenchimento do Rapel Web. Então, essa é a pessoa que a gente vai se dirigir. Com relação aos dados técnicos, bom, então temos a potência instalada outorgada que é a potência que foi outorgada e que está na base de dados da ANEL e a potência instalada em implantação. Essa daqui ela é editável. Então, digamos que ele está com uma alteração de característica técnica, uma alteração do projeto básico no caso de UHE e ele vai aumentar a potência dele para 90 megas. 90 megas, desculpa, como aqui em K você tem que colocar 90 mil kW, digamos, que nesse exemplo ele queira então aumentar a potência dele, está com o projeto básico em andamento aqui na agência. Então, essa é a potência que a gente quer saber. A gente quer saber exatamente isso. Se o que ele está instalando, o que ele está implantando está de acordo com o que foi otorgado. E aqui é a mesma coisa, o mesmo raciocínio, garantia física que foi otorgada e a garantia física em implantação. Aqui, uma empresa me questionou a respeito dela não ter garantia física ainda, uma empresa do mercado livre não tem garantia física ainda definida. Nesse caso, a gente não a gente não mapeou essa ideia, o ideal seria colocar não se aplica, mas aqui é só número. Então, a pessoa deixa zero e no campo observação a gente desmarca isso daqui e escrever que a garantia física não está publicada, desculpa, garantia física ainda não publicada, por exemplo, pelo MME. seria uma possibilidade aqui. Então, na verdade, utilizem esse campo de observação, todas as abas que tem no final aqui, ele vem como default marcado, mas a gente desmarca e aí coloca as observações de algum campo que você queira dar um esclarecimento melhor, tá bom? Aí aqui a quantidade de UGs em implantação, quantas UGs tem essa, digamos, essa OHA, digamos que ela tenha 5 UGs, 3 UGs, aqui você coloca a quantidade de UGs e aqui a gente pede fabricante de geradores, aerogeradores, painéis fotovoltaicos ou motores. E aí, claro, de acordo com a fonte que você está preenchendo, se é uma eólica, eu vou preencher qual é o meu fabricante do meu aerogerador, se é uma fotovoltaica, qual é o fabricante dos meus painéis. Aqui, foi uma demanda da agência, tá bom? Da SGI, para não deixar campo livre. No rapel, esse campo era livre, né? Os senhores preenchiam, aqui às vezes tinha mais de um fabricante, ou às vezes a pessoa escrevia de um jeito diferente da outra e acabava que para banco de dados isso fica muito ruim, né? A gente não consegue monitorar isso direito. Então, a gente na verdade colocou uma ficha, uma lista fechada, tá bom? Então, se você tem mais de um fabricante, a ideia é que coloque, na verdade, o principal, né? Às vezes você sempre tem, sempre não, mas na maioria das vezes tem mais, por exemplo, tem três turbinas de um, uma de outro. Então, coloca o que você tem, três turbinas, e utiliza o campo observação para dizer que também tem um fabricante tal. Ou se você não encontrar o fabricante aqui, a gente pede para vocês entrarem em contato com a gente, ou colocar no campo observação o fabricante que não se encontra aqui, se você tem um fabricante diferente dessa lista, tá bom? Então, de repente, pode colocar algum, e escrever, na verdade, que o fabricante de vocês é o tal, é um outro, ou ligar para a gente atualizar a nossa base de dados, isso vai ser bem interativo, tá bom? Mas a gente precisou fechar essa lista, acho que alguém, alguma empresa também questionou a respeito disso, né? A gente precisou fechar a lista, e sempre que surgirem novos fabricantes, a gente atualizar a nossa lista fechada. Mesma coisa, então, para o fabricante das turbinas, né? E aí as turbinas, no caso das OHS também, ele vai selecionar aqui qual que é o fabricante dele, tá bom? E aí, gente, uma coisa muito importante é que toda a aba a gente salve aqui. Então, vocês viram que eu fiz algumas alterações aqui, escrevi alguma coisa, digamos, se eu não salvar aqui, ele não me deixa partir para outra, eu clico aqui, ele não me deixa partir para outra aba, certo? Então, eu preciso salvar ou cancelar. Digamos que não, eu fiz isso daqui, mas eu não estou segura, não. Eu clico em cancelar, ele cancela tudo que eu fiz agora nesse momento. Então, eu coloco em salvar, a gente fez isso para resguardar vocês, na verdade, de poderem salvar, né? A gente ficou com medo de um agente vir aqui um dia, preencher, ah, preencher aqui, mas ficou faltando isso daqui. Aí eu vou para a aba acesso, aí preencho a aba acesso, um pouquinho, né? O tudo. Aí depois eu vou para o licenciamento e aí ele não salva nenhuma aba. Quando eles saem, ele não ia ter nenhum desses dados salvos. Então, isso daqui é para resguardar mesmo vocês de toda vez que fizer alguma alteração salvar. Então, eu só consigo passar para a próxima aba, como eu falei, salvando. E quando eu salvo, vocês estão vendo que ele desmarca aqui, né? se eu fizesse mais alguma alteração, digamos que eu coloquei aqui um telefone, meia um, tre... Vou colocar o telefone da Neo aqui. Opa. Então, dois um, nove dois, oitenta, treze, que é o meu ramal, inclusive. Já apaguei para vocês não saberem. Brincadeira. Bom, então, e aí aqui vocês viram que abriu de novo, então, para eu salvar. Então, salvei o empreendimento novamente. Então, acho que eu fechei a aba empreendimento. Não sei se tem alguma dúvida, Alexandre, a respeito dessa aba especificamente. É, Renato, temos já algumas dúvidas. Temos até dúvidas anteriores a essa aba. Eu vou tentar responder aqui, até para dar um descanso para você. Recebemos algumas perguntas, por exemplo, do Patrick, Patrick Zeller. Ele perguntou que... Ele falou que o MME solicita todo mês o envio das informações do RAPEL. Aí ele perguntou como é que é essa... se a implementação do RAPEL vai ser utilizada também para esse fim, para informar o MME. Pelo que entendi, foi isso. Uma outra pessoa também perguntou aqui que ainda não fomos informados se terá alguma modificação para os envios das informações para o MME. Um dos propósitos do RAPEL Web é justamente isso, é ter uma porta única de entrada de informações de empreendimentos de geração. Então, a melhor solução aqui é que a gente disponibilize via WebSaaS, isso não está implementado ainda, mas a melhor opção é que a gente disponibilize as informações que são enviadas pelos agentes no RAPEL Web, a gente compartilhe essas informações com o MME e não tenha esse envio duplicado. isso não está implementado, mas a pergunta que vocês fizeram é importante para a gente já mapear essas necessidades. Só complementando com relação ao Ministério essa informação, quando a gente construiu o RAPEL Web, a gente sentou com o Ministério exatamente por isso, para não ter essa duplicidade de informação. Manda informação para o Ministério, manda informação para a SCG, manda informação para a SFG. A gente sentou com essas três áreas e com mais algumas, mas principalmente com o Ministério e a gente combinou com eles quais são as informações que vocês hoje solicitam que não tem no RAPEL. A gente apresentou o RAPEL para eles, mostrou. Então, algumas informações, inclusive, do RAPEL Web são dados solicitados pelo Ministério. Não está ainda em implantação o acesso restrito, o acesso de consulta ao Ministério, mas já está mapeado. A gente vai fazer isso, a gente já está desde o começo era mapeado dessa forma. A gente vai fazer o RAPEL Web, a SCG vai ter um acesso à consulta e o Ministério também vai ter acesso à consulta do RAPEL Web. Isso está em construção, não está ainda finalizado, mas está em construção esse web service de acesso ao Ministério. Beleza, temos outra aqui, um pouco mais direta, perguntando se a senha vai ser a mesma que é utilizada no DUTONET. foi a Renata Vasconcelos que perguntou. Não, Renata, na verdade, vai ser necessário o cadastro de uma nova senha depois que a gente enviar um e-mail para vocês para cadastrar essa senha. Então, assim, essa senha que você utiliza no DUTONET não vai ser mais utilizada, vai ser um outro cadastro. O Diego também pergunta aqui como é que uma empresa que tem acabado de receber a outorga deve ser cadastrada. Então, na verdade, o procedimento vai ser o padrão, a gente vai identificar que é uma outorga nova e a própria SFG, a Fiscalização da Geração, vai entrar em contato para que vocês cadastrem pela primeira vez a senha, o acesso lá no Rapel Web. Então, assim que a gente identificar essa nova outorga, a gente entra em contato. sobre a aba específica que a Renata estava explicando, temos aqui algumas perguntas. Por exemplo, o Renan, ele pergunta sobre os fabricantes que não são listados, como é que eles devem ser adicionados? Eu falei, né, sobre isso durante a apresentação, basicamente, colocar ou entrar em contato com a gente e pedir a inclusão desse fabricante, eu acho que seria a forma mais adequada, ou ainda escrever no campo observação qual que é o fabricante que não está descrito e que faz parte do seu projeto. Tem uma outra pergunta aqui, se a plataforma vai ser disponibilizada para outros agentes além da geração. Na verdade, não. A plataforma vai ser só disponibilizada para aqueles que tiverem empreendimentos em implantação e vai ser um acesso específico, mediante um contato da SFG. Deixa eu ver se tem outra pergunta. eu acho que em relação à primeira aba foram só essas perguntas, algumas perguntas são mais gerais, eu queria aproveitar também para falar que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas aqui, mas é importante que vocês usem também o nosso e-mail para dúvidas, que é o rapel arrobanel.gov.br e por lá vocês podem perguntar perguntas mais gerais além do sistema em si, qualquer dúvida sobre o rapel você pode perguntar e acho que a gente pode seguir para a segunda aba. Tá bom. Bom, só reforçando a questão do ministério, que a pessoa, o Patrick, eu acho, perguntou como é que ele vai fazer com o envio dos dados para o ministério. como a plataforma está em construção ainda a parte do acesso do ministério então a gente pede um pouquinho de paciência no sentido de bom, ainda o ministério não vai ter acesso ainda às informações na AP Web então ele vai talvez ainda continuar solicitando acesso até que desculpa solicitando as informações até que o sistema seja implementado e ele tenha esse acesso restrito mas já está mapeado e a gente não deve demorar muito com isso. Bom, continuando então na aba acesso a gente clica então na aba acesso e bom, primeiro vem o acesso à usina em qual tipo de instalação a usina se conecta se é numa rede básica se é numa DIT se é numa distribuição se é numa ICG ou se é nenhuma nesse caso de autoprodutor na verdade que ele vai gerar energia para ele mesmo bom, então e aí a gente pergunta se o acesso ele é permanente ou temporário muitas usinas tem muitas vezes outorga com conexão provisória temporária então a gente mapeou isso daqui então coloca permanente tem essas opções e as obras do sistema de transmissão em que a usina irá se conectar estão prontas isso daqui é muito importante para que a gente consiga fazer ações preventivas né às vezes o agente está muito avançado e as obras do sistema de transmissão dele não estão prontas por exemplo então ele colocaria não estão prontas e aí haverá necessidade de que? de fazer uma ampliação de fazer um reforço de fazer melhorias e aí você selecionar aí aqui a opção né a fazer só reforço é na obra do sistema de transmissão e a data prevista para a conclusão dessas obras a data prevista máxima para a conclusão a crítica e ou então no caso a data de conclusão já está concluído foi concluído né bom gente nesse caso daqui eu tinha falado lá no dia 15 de outubro eu vou repetir aqui porque muitas pessoas podem não ter estado presentes aqui essa data prevista máxima para a conclusão crítica ela vai aparecer diversas vezes ao longo do formulário foi uma demanda da SCG especificamente né ela precisa para fazer um programa dela de gestão das outorgas não sei se os senhores sabem mas a SCG tem um programa chamado programa da gestão das outorgas em que ela avalia a gestão das outorgas de diversos empreendimentos ela tem alguns que ela acompanha mais de perto talvez alguns também já saibam disso e ela faz reuniões trimestrais com algumas empresas né mas a ideia na verdade da SCG é ampliar e foi uma das motivações também da implantação do RappiWeb foi ampliar o programa de gestão da outorga para todas as usinas em implantação a partir do momento que ela tem uma outorga e ela não entrou ainda em operação comercial com todas as unidades geradoras elas vão ser acompanhadas pela SCG no programa de gestão das outorgas não vai ser daquele jeito com reuniões trimestrais para todas as usinas né haverá e há ainda uma seleção dos empreendimentos para esse programa mas existe então esse programa e aí a gente colocou tentou para como a gente sabia que ia ser uma data um pouco que ia gerar muitas dúvidas né a gente deixou todo lugar que aparece a gente deixa esse hint aqui ó então o que que é a data máxima crítica é a data limite para a conclusão da atividade de modo a não impactar a atual previsão de operação comercial das unidades geradoras do agente então para ficar claro aqui nesse caso por exemplo as obras do sistema de transmissão em que a usina irá se conectar estão prontas digamos que não e ele o agente disse que a previsão de operação comercial dele é por exemplo 2022 né então é 2022 a data de operação comercial dele qual que é a data limite que você tem para você concluir as obras dos seus sistemas de transmissão de modo a não impactar na operação comercial para 2022 então a ideia é essa a ideia é conseguir a data limite para determinada atividade como eu falei para os senhores vai ter essa data máxima em diversos lugares ao longo do formulário e ela é basicamente isso ela é a data limite para que uma atividade se concretize de modo a não impactar na minha operação comercial atualmente prevista tá bom não sei se ficou claro se não ficou a gente tenta esclarecer com maiores detalhes e com mais exemplos sempre gosto de usar exemplos acho que fica um pouco mais claro bom então aí partimos aqui documentos então tem a informação de acesso então não foi solicitada ou ela foi solicitada ou ela está válida ou ela está vencida ou não se aplica o cara não solicitou informação de acesso por exemplo bom quando a pessoa quando o agente coloca não se aplica em algum campo ele fica tá vendo aqui ele fica travado para eu escrever qualquer coisa já que não se aplica o sistema tem essa inteligência né quando a gente coloca aqui que ela digamos que ela está válida não vamos para a primeira não solicitada não solicitada ela não foi solicitada ainda então a gente pergunta qual é a data prevista para emissão ele deixa aqui aberto não foi solicitada ainda mas você pretende solicitar em alguma data e pretende emitir ela em alguma data também aqui o sistema também quando você clica em data ele deixa você ele abre esse calendário aqui ou você mesmo pode colocar digamos que eu quero colocar 30 do 10 de 2019 ele deixa eu escrever ou ele deixa também eu vir aqui e selecionar né nesse caso aqui gente que ela não foi solicitada ainda ele não vai deixar você colocar a data de solicitação e nem número porque eu não tenho ainda né eu não solicitei ainda mas ele vai exigir que você coloque a data de previsão da emissão a data prevista máxima crítica como eu falei e a data de emissão também fica travada porque eu não solicitei ainda se eu marco então que eu solicitei ele vai me abrir a data de solicitação então ela fica aqui preenchida né e aí continua então com uma data prevista também até porque não foi emitida ainda e aí uma informação também importante é que a data prevista e a data prevista máxima crítica desculpa a data máxima crítica ela vai ser sempre maior ela tem que ser informada sempre maior igual a data prevista porque assim digamos eu tenho uma informação de solicitação eu pedi eu solicitei digamos que eu solicitei a outra informação importante que o sistema também não deixa é o seguinte data de solicitação ou data de emissão data de conclusão ou seja data de um evento já realizado o sistema não permite você colocar data no futuro se eu já solicitei eu não solicitei no futuro ele trava aqui tá vendo não consigo não consigo selecionar nenhuma dessas e aí ele deixa eu selecionar datas presente ou seja no dia de hoje eu posso ter solicitado hoje ou eu posso ter solicitado no passado também a gente abre aqui coloca o ano se quiser mudar o ano aqui o mês também é para facilitar o preenchimento de vocês digamos que eu pô eu pedi minha solicitação lá em fevereiro dia 6 de fevereiro de 2018 então são datas sempre no passado tá bom e aí a data de emissão como eu não emiti também fica travada eu vou passar com detalhes esse e depois os outros eles seguem mais ou menos o mesmo raciocínio tá bom bom digamos que ela está eu pedi ela está válida então o sistema abre o campo número então eu digo que minha é um campo alfanumérico tá bom então eu posso colocar não sei informação de acesso eu não sei como é que é na verdade o documento né mas cada um tem de um jeito então você coloca digamos que aí com o tracinho número 3 de 2019 essa é a minha informação de acesso então ele permite um campo alfanumérico aqui para vocês colocarem o número do documento tá a data de solicitação ela vai sempre permanecer como obrigatória se você já solicitou ou se ela está válida a gente colocou isso como obrigatório por quê? porque a gente quer saber quanto tempo isso aqui também serve para todos praticamente todos os campos no formulário né data de solicitação vai ser obrigatório colocar mesmo se você já solicitou e já emitiu para a gente ter uma noção de quanto tempo demorou para emitir determinado documento tá e aí como ele já ela está válida ele não me deixa ele dá um x aqui eu não consigo preencher previsão ela já está válida né então qual é a previsão de emissão? não, ela já foi emitida o que eu preciso preencher agora é a data de emissão quando que ela foi emitida tá legal? bom com relação ao parecer de acesso a linha de raciocínio é a mesma o campo extra aqui é solicitada a revisão muitas vezes o parecer de acesso então ele pode ter sido solicitado ou pode ter solicitado uma revisão do parecer de acesso então se você tiver solicitado uma revisão você clica em solicitada revisão essa é a única diferença e uma outra diferença é a data de operação comercial da 1º G informada no parecer de acesso digamos que na sua outorga tem uma data e você está informando uma data diferente no parecer de acesso às vezes você vai antecipar às vezes vai postergar o cronograma a ideia é colocar a data da 1º G aqui qual que é a data que você está que você está prevendo entrar em operação comercial tá bom? seguindo aqui então temos os contratos eu não vou entrar tanto nessa lógica é a mesma coisa né se ele não está assinado ainda ou ele pode estar válido e aí já está assinado ou vencido e a regra é a mesma então se você tem CCD ou CCT digamos que ele tem o agente só tem CCT então no CCD ele vai colocar não se aplica e aqui ele vai colocar ainda não assinado digamos e aí o sistema pede qual que é a data prevista de assinatura dele e a data máxima crítica a data limite que eu preciso assinar meu contrato por exemplo de conexão ao sistema de transmissão que não impacte lá na minha operação comercial e aí os datas de assinatura e datas de validade ficam travados porque eu ainda não assinei né sistema de medição então a gente separou né no rapel do Dutonet lá o rapel antigo ele tinha SMF de uma forma geral mas até muitos empreendedores às vezes ficavam na dúvida mas eu coloco qual SMF bruto ou líquido então a gente separou aqui entre SMF bruto e líquido e aí a ideia é você dizer em que etapa o seu SMF tá dessas aqui já já mapeadas por nós tá bom e aí quais as ações para efetivar o próximo estágio da SMF digamos que você mapeou o SMF na CCE o próximo passo é então o projeto do SMF elaborado pela gente então aqui eu colocaria o projeto está em elaboração e aí você aqui é um campo livre também qual que é a data prevista para a conclusão do SMF e aqui como tem só uma data de conclusão e tem dois SMFs a gente solicita que vocês utilizem o que está mais para frente o cenário então digamos pessimista o cenário mais conservador qual é o último SMF que está previsto para concluir de fato os dois a data prevista para a conclusão dos dois SMFs então como tem dois você usa o mais para frente que seria o posterior certo e aí aqui também declarações são informações ou a gente pede então declaração de operação em teste emitida pela ONS a DPRT ou a DIR que é a declaração de inexistência de relacionamento nesse campo aqui a gente pede a declaração de operação em teste da distribuidora aqui a operação comercial então é a DAPRP ou AD e a declaração da distribuidora também para operação comercial então a ideia é a gente saber e vocês informarem em que situação está a declaração de vocês então se eu estou perto ali de entrar em operação em teste eu já solicitei a minha DAPRP estou esperando ainda já solicitei então esse campo de data prevista para solicitação ele não deixa eu preencher quando que eu solicitei bom eu solicitei semana passada dia 14 do 10 e aí então essa é a solicitação da DAPRT eu já solicitei no dia 14 do 10 o ENS estou esperando ou então eu posso ter e aí é solicitada DIR também e é emitida DAPRT e é emitida DIR então digamos que eu tenha uma DIR na verdade eu já emiti minha DIR como eu falei o campo de solicitação vai sempre estar aberto e obrigatório então eu já emiti minha DIR tá mas quando que eu solicitei ah eu solicitei no dia 14 e digamos que eu emiti então no dia 18 o ENS demorou demorou aí 4 dias para emitir minha DIR então é essa sequência e aí mesma coisa na observação clico ou não clico e aí salvo a minha aba acesso e assim preenchi minha aba acesso abro agora para alguma pergunta se surgiu aí Alexandre surgiram algumas Renata mas eu vou responder uma pergunta aqui que é em relação ao cronograma o Auri Robson Ave ele fez uma pergunta aqui no Facebook perguntou se se os empreendimentos nos quais estão em fase de conclusão que no caso dele é PCH deverão continuar informando no Dutonet até estar pronto o acesso ao novo Rapel Web sim a ideia é justamente essa até que a gente libere o acesso para vocês no Rapel Web vocês vão ter que continuar informando e enviando o arquivo lá pelo Dutonet isso vai essa é uma regra geral temos outra aqui já em relação a essa aba o Renato Luiz perguntou com relação a data prevista para conclusão e a data crítica ele perguntou se elas podem ser iguais sim elas podem ser iguais realmente a sua data prevista pode ser a mesma data máxima crítica ela só não pode a previsão ser maior né depois da da máxima crítica mas elas podem ser iguais sim aí tem uma outra pergunta da Milena que ela perguntou que quanto aos campos informação de acesso e parecer de acesso isso foi falado mas acho que é sempre bom repisar porque alguma pessoa pode ter não ter captado a informação em relação aos campos informação de acesso e parecer de acesso qual número deve ser informado o do protocolo anel ou indicado pela empresa que forneceu parecer de acesso na verdade indicado pela empresa que forneceu parecer de acesso é o número do seu documento mesmo ou informação de acesso ou parecer de acesso tá então normalmente tem o número né do documento é o número do documento não do protocolo o Gelson faz uma pergunta mais geral perguntou se os prazos para encaminhamento serão alterados sim Gelson o que vai acontecer é uma simplificação dos prazos que a gente tinha estabelecido antigamente a gente diferenciava por fonte e pelo estágio da obra se ela tinha iniciado obra ou não agora vai ser bem simplificado para todos a gente colocou essa periodicidade mensal então todos vão ter que enviar mensalmente e além disso a janela para envio das informações vai ser do dia 1º até o dia 5 estando o sistema aberto durante todo o tempo mas o envio vai ser só do dia 1º até o dia 5 deixa eu ver se tem uma última pergunta o Orlando perguntou se vai ser disponibilizado um tutorial da nova ferramenta com todas essas interações o webinar apresentação que a gente fez a intenção é conseguir capturar todas as dúvidas e a gente transformar essas dúvidas num tutorial ou num FAQ pergunta e resposta bem deixa eu ver se tem mais alguma pergunta dessa aba acredito que não acho que a gente pode passar para a próxima próxima aba Renata beleza seguindo então gente a aba licenciamento então a gente clica lá em licenciamento o licenciamento a gente tentou hoje no rapel no rapel pelo Dutonet a gente tem informações bem simplificadas do licenciamento basicamente a gente pede LP LI e LO só que o que a gente tem percebido no decorrer da implantação dos empreendimentos é que tem diversas outras outros entraves outras instituições que impactam no licenciamento então a ideia é que a gente tentou abarcar todas as autorizações necessárias para o licenciamento então por isso ficou uma aba um pouco mais extensa então a ideia do licenciamento é primeiro falar o F do órgão licenciador e aqui é o órgão licenciador das licenças ambientais mesmo então porque a gente pode ficar confuso de que órgão colocar ele interage com vários eu interajo com o IFAM mas eu interajo também com a SEMA quem é que vai emitir de fato a sua licença então esse é o órgão licenciador é o órgão que irá emitir as licenças ambientais então aqui a gente seleciona a UF e aí se for união a gente não conseguiu escrever união então é o N tá bom que é no caso do IBAMA se for união então você seleciona digamos que é uma UHE grande que abarca mais de dois estados quem é o órgão licenciador dela normalmente então é o órgão a UF seria a união mesmo então o órgão licenciador seria o IBAMA ele selecionaria o IBAMA esse campo ele abre de acordo com a UF que eu coloco então se eu colocar aqui por exemplo Mato Grosso e aí ele vai abrir aqui a SEMA do Mato Grosso que é do Estado do Meio Ambiente que é a Secretaria de Meio Ambiente SEMA se eu abrir Goiás então ele vai abrir aqui duas duas secretarias que tem lá você escolhe a secretaria que faz parte do seu licenciamento e assim por diante qualquer dúvida também se tiver algum órgão ambiental como a gente falou lá que de repente não está nessa lista entre em contato com a gente a gente atualiza essa lista ou coloca lá ou não ou e né porque eu acho importante muito importante vocês ligarem para a gente atualizar essa lista e aí colocar em observação bom seguindo então os atos como eu falei a gente expandiu os atos então temos a licença prévia da usina tem a licença de instalação do canteiro licença de instalação do sistema de transmissão de interesse restrito licença de instalação da usina muitas vezes é a mesma não tem problema vocês colocam as mesmas informações muitas vezes a LI é a mesma da LI do sistema de transmissão de interesse restrito é uma única licença não tem problema nesse caso se ela já tivesse sido emitida colocaria válida nas duas se elas estão válidas licença de operação da usina operação do sistema de transmissão da linha de transmissão tem ASV principalmente para o HE algumas o HE tem bastante problema com ASV então a gente colocou aqui esse campo de ASV a gente saber como é que está a situação da ASV se tem autorização do IFAN ou não muitas vezes na verdade pode não ter aí ele coloca não se aplica agora campos como LP por exemplo não tem a opção não se aplica porque ele tem que ter LP LP da usina mesma coisa com a LI da usina tem que ter LI então não tem o campo não se aplica mas para alguns outros a gente deixou o campo não se aplica porque realmente ele pode não ter interação com o IFAN pode não ter interação com a FUNAI por exemplo outorga de uso de recursos hídricos então saber se foi solicitado emitido ou não se aplica autorização da ANP aqui muitas vezes para as térmicas saber como é que está a situação lá com a ANP tá então a ideia é essa o sistema de novo inteligente acho que está muito intuitivo aqui eu passei lá na aba acesso com detalhes para que vocês entendam que o sistema faz isso mas eu acho que não vou entrar aqui nesse detalhe das abas ao longo de todo o formulário a gente tentou deixar essa aba de situação e as datas e os demais campos vão abrindo de acordo com o que você seleciona aqui então essa é a ideia como eu falei a data de solicitação por exemplo nesse caso aqui vai estar sempre também aberta importantíssimo para a gente ter noção dos prazos de emissão por exemplo de uma ANP quando que ele solicitou a ANP digamos que está válida já a ANP quando que ele solicitou aqui na solicitação gente é a data do protocolo tá aqui a data do protocolo no órgão ambiental por exemplo eu solicitei minha ANP eu protocolei minha ANP digamos é uma usina antiga lá em 2014 junho de 2014 dia digamos segunda-feira dia 2 de 6 de 2014 foi quando eu solicitei minha ANP e aí ela está válida por exemplo e aí eu coloco aqui ANP número 028 258 de 2014 por exemplo esse aqui é o número ele é um pouco esse é o número da minha ANP por exemplo e aí quando é que ela foi emitida bom eu solicitei em 2014 digamos que ela foi emitida em 2016 eu tive minha ANP lá em dezembro de 2016 então você vai ter que preencher tudo isso daqui para não apontar nenhuma pendência tá e aí o raciocínio segue o mesmo para todas as autorizações então seguindo na sequência a gente pergunta qual é a principal entrave do licenciamento ambiental basicamente aqui está listado tudo que tem aqui em cima tá bom talvez algumas outras coisas que não tenho mas por exemplo STI só para deixar claro talvez alguns não saibam essa sigla é LI da do sistema de transmissão de interesse restrito na verdade era para ter colocado sistema de transmissão de interesse restrito mas ficou assim então STI é sistema de transmissão de interesse restrito então você vai dizer digamos que eu estou com uma UHE eu já tenho LP já tenho LI só que eu não consigo porque eu estou com problema com ASV aí eu vou qual que é o meu principal entrave do licenciamento ambiental é a ASV tá bom do reservatório ou pode ser um problema com anuência do IPHAN o IPHAN não está anuindo a minha LI por exemplo então eu marco o IPHAN e aí descrever e aí descrever as ações que foram feitas para solicitar o entrave tá bom esse campo aqui bom então e aí dizer foram realizadas reuniões foi protocolado o estudo tal e aí vai escrevendo aqui no dia aí pode colocar né no dia 15 do 2 de 2016 foi realizada a reunião com o IPHAN aí ele pediu solicitação ele pediu complementação e aí vai escrevendo tudo aqui é um campo livre também mas que a gente consiga entender quais são as interações o que vocês têm feito para solucionar esse entrave e pode ser também que você está tudo bem com o seu licenciamento aí você coloca não há pendências não há pendências ele inclusive tira aquele campo de observação porque eu não tenho nada a dizer né eu estou com o meu licenciamento ambiental em dia tá bom então essa é a ideia desse campo aqui pode ser outros né pode ser que a gente não tenha conseguido abarcar todos os problemas e os entraves de licenciamento ambiental pode ser que tenha alguma outra não sei uma fundação Palmares algum outro órgão e alguma outra autorização que não esteja aqui então a gente colocou o campo outros e a ideia é descrever mas usar esse campo outros de fato quando não conseguir encaixar em todas essas opções tá bom e aí a mesma coisa então com observação clica ou não clica e salvo então a minha aba de licenciamento acho que a aba de licenciamento é bem tranquila não sei se surgiu aí alguma dúvida vamos às dúvidas ainda continuam as dúvidas sobre o cronograma eu peço para que visitem a página da SFG a gente divulgou o cronograma aqui o Ricardo perguntou o Marcos também e a ideia é aquela o Ricardo pergunta faz uma pergunta mais específica sobre o preenchimento do Rapel Web de uma UTE dos sistemas isolados ele perguntou se tem que preencher a partir de agora Ricardo não de UTE o cronograma a obrigatoriedade é em abril então ou seja em março a gente vai entrar em contato com todos aqueles que tem outorga para fazer o cadastro no Rapel Web então até lá você vai continuar mandando pelo pelo DutoNet temos aqui perguntas específicas da da aba que a gente acabou de apresentar o Iago perguntou quando a usina já tem uma LI válida é necessário preencher os dados da LP tendo em vista que a LI substitui a LP sim é necessário preencher o campo da LP sim a sua LP ela pode estar e realmente o sistema vai entender isso vai entender que a sua LI ela sobrepõe a LP só que em função da necessidade do histórico como eu falei para vocês a gente precisa ter um histórico a gente quer montar aqui um histórico de prazos e tudo mais é importante que você tenha a sua LP pode colocar então a LP válida ou vencida isso daqui não vai ter problema se a LP foi vencida está vencida porque na verdade o que vale a LI o sistema vai entender isso tá bom o importante é que vocês coloquem a informação de solicitação quando que foi solicitado e quando que foi emitido é obrigatório por isso inclusive a gente não deixou colocar não se aplica aqui por mais que a LI ela sobreponha a LP tá bom essa informação vai ser obrigatória e a gente vai entender o sistema quando a gente for monitorar e fiscalizar e tudo mais a gente vai entender que na verdade o seu licenciamento ambiental tá tudo certo que você tem a LI temos perguntas parecidas foram feitas pela pela Gabriela pela Milena também o Iago Queiroz ele pergunta faz uma pergunta mais geral de empreendimentos hidroelétricos que não vão vender energia no ACR se eles devem preencher e enviar o rapel um exemplo é a CGH que irão vender energia no mercado livre ou GD eu acho que a regra básica que vocês têm que colocar em mente é é outorga se o empreendimento tem outorga então ele é obrigado a encaminhar o rapel acho que tem uma pergunta mais específica não na verdade é uma pergunta mais geral você vai ter um relatório para os demais agentes acompanharem os status das usinas já existe na verdade esse relatório é um é um BI que a gente disponibiliza todo mês é atualizado todo mês chamado Rally e ele está disponível também na página da SFG e lá boa parte das informações que são dispostas a gente consome das informações encaminhadas pelo rapel então na verdade esse relatório já existe e é possível acessar na nossa página eu acho que seria interessante colocar a página aí no link para eles o link da página para eles acessarem aí eles tem a informação do cronograma de implantação todas as informações que você está falando a gente está citando muito a página talvez seja interessante colocar no chat boa ideia boa ideia a gente vai colocar aqui deixa eu ver se tem outra pergunta talvez eu tenha pulado alguma que não acho que a gente pode seguir para a próxima aba já tá joia bom então eu salvo a aba empreendimentos que eu já fiz aqui para salvar né está carregando gravo dados gravados com sucesso tem essa informação sempre para os senhores ficarem tranquilos e vamos então na aba contratos e recursos é uma aba que ficou bem extensa a gente separou basicamente em três grupos bom contratos e recursos eu quero saber então primeiramente a gente vai pedir a parte de comercialização de energia como é que está a parte da comercialização de energia que é uma aba em azul a gente até tentou separar por cores aqui então depois a gente entra na parte de recursos financeiros certo e aí depois então a gente entra no contratos de serviços e equipamentos são esses três grandes tópicos que estão envolvidos aí na aba contratos e recursos então vamos lá seguindo na aba comercialização de energia primeiro passo é o processo de adesão a CCE a gente quer saber se você já iniciou o seu processo de adesão a CCE eu não iniciei ou eu já concluí ou não se aplica eu não vou comercializar energia na CCE então eu clico desculpa eu clico em não se aplica por exemplo e aí ele vai travar todos os campos aqui você está vendo que eu não consigo preencher nenhum deles e aí se eu iniciei se eu conclui tem todas aquelas aquelas regras que eu já falei com vocês se está concluído de novo qual que foi a data que eu solicitei e qual que é a minha data de adesão quando que eu que eu de fato aderi a CCE tá bom então é uma é uma etapa que a gente quer monitorar que a gente quer saber como é que está o acesso o adesão de vocês para a CCE bom e aí a porcentagem de energia destinada bom eu tenho uma usina e eu tenho uma energia né que eu vou que eu vou gerar como é que eu vou destinar essa minha energia em termos percentuais tá bom então eu vou destinar bom aqui eu vou apagar tudo que eu tinha feito aqui então qual é a potência que pertence percentual da minha energia destinada ao ACR bom digamos que eu vou vender no ACR e aqui gente é um plano né pode mudar isso não impede de você depois mudar isso aqui não é fixo nem nada não vou vou te fiscalizar por isso só para a gente entender como é o seu plano atual bom eu pretendo vender ou eu já vendi no caso acho que vai variar de cada um bom desculpa na verdade aqui é já vendi tá energia já vendi a energia no leilão então quanto que é a porcentagem de energia destinada ao leilão bom eu tenho 60% da minha energia vai ser destinada ao regulado ao livre então digamos que eu tenha 40% então a minha distribuição de energia vai ser essa eu já vendi no leilão 60% e vou no ACR 40% então tenho energia total de 100 e aí digamos que e aí isso aqui é a estratégia né então bom eu não tenho nada no ACR no ACR eu não tenho nada no ACR o meu tudo vai ser produção eu sou um autoprodutor 100% de energia a ideia aqui desse campo é ele mesmo vai fazer essa somatória tem que dar 100% tá bom então digamos que eu quero tudo no meu ACR eu só tenho eu só quero energia no meu ACR e também como eu falei nada impede de depois você vender energia no leilão e e aí você mudar o seu percentual de energia destinada tá bom isso aqui não é fixo bom então vou dar um exemplo de ACR com o ACR aqui eu tenho 60 você tá vendo que o somatório de energia total deve ser igual a 100 né ele faz essa conta e te alerta aqui então 40 então tem o 60 e 40 tem o 100% total aqui né beleza então nesse caso como é que tá a situação dos meus contratos de comercialização de energia aí a gente vai te perguntar bom então você vendeu 60% né da sua energia lá no regulado beleza como é que tá a contratação dos CCAR ou do CER né dos contratos no ambiente regulado eu posso tá a minha situação da minha empresa né da minha usina pode ser todos assinados então quando a gente clica em todos assinados automaticamente esse campo fica 100% de energia com o contrato assinado ele nem deixa eu escrever nada aqui e data prevista também ele não deixa e ele pergunta quando que eu concluí todas as minhas assinaturas com as distribuidoras né e aí eu coloco aqui uma data bom eu concluí dia 1º de outubro por exemplo no caso de não estar todos assinados eu tenho essa opção não estão todos assinados certo aí eu coloco então não estão todos assinados qual é o percentual de energia com contratos assinados aqui a gente colocou um asterisco e falou assim o percentual de contratos assinados deve ser informado em termos de energia contratada em cada ambiente o valor deve ser de 0 a 100 então em termos de energia gente né em termos de número de contrato tá por exemplo eu vendi no regulado vendi no vendi lá no leilão por exemplo a menos 6 agora de 2019 aí eu vendi pra digamos 16 distribuidoras só que uma delas eu vendi 90% da minha garantia da minha garantia física da minha energia certo então aqui quando eu for digamos que eu assinei só com ela se eu assinei só com ela eu vou colocar 90% aqui tá legal eu não vou colocar 1 sobre 16 por exemplo por que isso porque a gente quer saber na verdade o impacto em termos de energia eu quero saber quanto de energia você já tem contratado não em termos de quantidade de distribuidor assinado ou não assinado e aí uma diferença do rapel no rapel a gente pergunta tem todos os contratos assinados ou não tem todos os contratos assinados é sim ou não e aí às vezes a usina ela estava com 90% já assinado tinha uma distribuidora só que não estava assinando ou duas distribuidoras mas elas representavam muito pouco do percentual de energia então a gente quer diferenciar essas usinas e saber para onde de fato direcionar bom essa usina ela não tem 80% da da garantia física dela assinada da energia com o contrato assinado então ela vai ser diferente de uma que já tenha assinatura então não sei se ficou acho que a gente tentou deixar esse asterisco aqui para tentar deixar claro que esse percentual aqui de contrato assinado é energia com o contrato assinado então a gente ainda deixou aqui o percentual de contrato assinado deve ser informado em termos de energia contratada para não ficar dúvidas aqui então eu coloco não estão todos assinados mas eu já assinei 90% mesma coisa aí eu coloco a data prevista para conclusão eu assinei 90% quando você pretende assinar o 100% aí você coloca a data previsão e a data prevista máxima crítica e essa data de conclusão das assinaturas ela vai ficar travada porque você ainda não assinou todos e pode ser um caso digamos que eu tivesse colocado 0 aqui nesse campo de ACR eu posso dizer que não vendia energia nesse ambiente e aí ele automaticamente clica em 0 aqui e todos os outros campos ele desabilita tá então vou deixar aquele caso de não estão todos assinados eu estou com 90% assinado mas ainda não assinei tudo e por mais que fique aqui na verdade você tem que vir aqui e selecionar apagar essa data na verdade porque ela não corresponde mais e aí eu coloco não estão todos assinados que essa data aqui some certo não estão todos assinados 90% quando que eu pretendo assinar 100% no final do mês por exemplo e a minha máxima crítica ou seja a data limite que eu preciso de assinar isso é no dia primeiro um dia depois é um exemplo só tá certo então você tem contrato de comercialização de energia no sistema isolado não eu não vendi energia nesse ambiente certo e aí aqui no ambiente de contratação livre bom eu falei que eu tenho 40% eu já tenho algum contrato assinado não não estão todos assinados não está nenhum assinado digamos tenho 0% assinado realmente não assinei nenhum quando que eu pretendo assinar pretendo assinar no final do ano por exemplo certo 30 de dezembro e como eu falei pode repetir aqui essa data então esse é mais ou menos os contratos de comercialização de energia partindo agora para recurso financeiro bom aqui a gente mais ou menos a mesma ideia lá do percentual ele tem que somar 100% o que a gente pergunta qual é a estruturação financeira do seu projeto e aí claro é atual qual que é a sua estruturação financeira atual bom eu pretendo no meu projeto desembolsar de recurso próprio digamos 30% vou fazer um financiamento de curto prazo de 40% por exemplo e aí somando financiamento de longo prazo eu vou deixar para 30% essa é a minha estruturação financeira atual e aí a gente pergunta para cada um desses itens relacionados né como é que estava 30% beleza equity bom 30% de equity bom ok você tem 30% de equity quanto a gente pergunta quanto do equity já está disponível e aí aqui o percentual que você vai informar ele deve o percentual informado deverá ser com relação ao total do equity certo então eu tenho 30% previsto na minha estruturação financeira desses 30% de 0 a 100 quanto que eu tenho já disponível cara eu tenho todo disponível já eu já estou com 100% disponível por exemplo e aí a gente pergunta esse equity disponível que você tem ele é suficiente para viabilizar o início no caso de obras que ainda não de casos de usinas que não estão em obras ainda ou no caso de obras que já estão em obras continuidade né então o equity que você tem disponível ele é suficiente para viabilizar o início ou a continuidade da implantação é eu vou começar minha obra esse mês eu já tenho 100% do meu equity que é 30% da minha estruturação financeira para mim é suficiente um outro exemplo é bom de 30% de 0 a 10 eu tenho 10% já disponível é suficiente para viabilizar o início das minhas obras não ainda não ainda não é ainda não é suficiente então essa é a ideia desse campo aqui tá financiamento de curto prazo é a mesma ideia quanto do financiamento de curto prazo já está disponível e aí o percentual de 0 a 100 também e se esse financiamento ele é suficiente para viabilizar ou o início ou a continuidade da implantação e aí aqui mesma coisa digamos que aí aqui a gente pergunta qual que é a data prevista para a assinatura para a assinatura final do financiamento de curto prazo data prevista para a assinatura máxima crítica e qual que é a instituição financeira que você está fazendo o seu financiamento de curto prazo tá e aí financiamento de longo prazo é a mesma coisa aqui a gente só colocou umas etapas a mais se é no BNDES a gente foi fez uma reunião com o BNDES ele explicou um pouquinho de como é que é de como é que são feitas as etapas de financiamento a gente tentou isso daqui para a gente tentar separar né uma usina ou um empreendedor que ele já solicitou uma carta consulta ou uma carta de enquadramento no banco já solicitou e já emitiu por exemplo já tem emitido uma carta consulta no banco ou eu tenho emitido ainda digamos que eu emiti a minha carta consulta e eu já tenho até uma carta de aprovação das condições de contratação depois da carta consulta vem essa carta de aprovação das condições de contratação e pode ser que não se aplique também tá gente pode ser um banco que não tenha essas etapas não tem problema e aí a data prevista para assinatura do financiamento coloca aqui e qual que é a instituição financiadora do financiamento de longo prazo e aí contrato de serviços e equipamentos aqui a gente dividiu às vezes em contrato de fornecimento de equipamentos principais e aí é dos equipamentos principais então falando de hidrelétrica a gente tá falando de turbina e gerador falando de fotovoltaica a gente tá falando então dos painéis dos inversores falando das eólicas a gente tá falando dos aerogeradores são os equipamentos principais da usina então quais estão todos assinados não estão todos assinados eu já iniciei uma contratação a minha proposta tá em análise a minha proposta não a proposta das empresas eu estou analisando não estão todos assinados ou estão todos assinados isso aqui pode ser não estão todos assinados qual a diferença dizer se não estão todos assinados para proposta em análise bom eu tô analisando vários propostos que eu recebi coloco proposta em análise eu tenho estou pensando em contratar metade com fornecedor e metade com outro já assinei um então eu coloco não estão todos assinados ainda ou assinei os dois ou só é um mesmo eu coloco todos assinados e a mesma coisa seguindo a mesma linha mesma linha de raciocínio aqui e a gente só colocou que quando o contrato for do tipo EPC é só repetir as informações ah meu projeto construção e montagem é um contrato só não tem problema coloca aqui a situação igual o mesmo campo você vai preencher da mesma forma para todos os itens e aí aqui de novo digamos que eu quero explicar um pouquinho mais do meu financiamento aqui eu não consegui colocar todas as informações que eu gostaria do jeito que está aqui e explica aqui para a gente como é que está o seu financiamento e aí você pode escrever o que você quiser aqui a respeito do financiamento ou a respeito do contrato também de comercialização você quer falar uma coisa que você entendeu que não está muito clara alguma dificuldade que você está tendo com alguma distribuidora e aí usa esse campo então para conversar com a gente que é o campo que a gente vai ter de interação com os senhores então acho que essa aba aqui extensa acho que a gente conseguiu passar por todas elas não sei se tem aí alguma dúvida vou abrir para o Alexandre temos algumas dúvidas sim Renata vamos fazer a pergunta aqui do Iago ele perguntou a porcentagem de energia é destinada assim como no modelo antigo do rapel é em porcentagem da garantia física isso exatamente o Iago também fez outra pergunta que é o que vocês consideram como financiamento de curto e longo prazo bom financiamento de curto prazo acho que debêntures tem alguns exemplos que vocês tem a gente antigamente deixava financiamento de forma geral e a gente não conseguia abarcar um financiamento muitas vezes de curto prazo financiamento ponte financiamento com debênture tudo que é de curto prazo que você vai pagar num curto prazo tem uma pergunta aqui do Jean no caso da aba de contrato comercial de energia caso eu não consiga a informação em tempo hábil posso deixar como não solicitado e preencher no próximo mês desculpa o caso o que? no caso ele está falando dessa aba especificamente agora ele não informou exatamente o campo pode repetir acho que eu estava vendo no caso da aba de CCE caso eu não consiga a informação em tempo hábil posso deixar como não solicitado e preencher no próximo mês? ah sim pode deixar não é um campo obrigatório é obrigatório mas ele vai colocar o que? não iniciado por exemplo ele vai colocar a informação que ele tem no momento digamos que ele não iniciou ainda está pensando em iniciar escreveu a carta mas no protocolo na CCE coloca não iniciado aqui beleza tem uma outra pergunta aqui que a que o Marcos pode ajudar a responder que é uma pergunta da Alice ela faz uma pergunta ela queria saber na verdade se a NEL disponibiliza alguma forma de conexão direta com o banco de dados sem que ela precise fazer o download dos arquivos Excel e utilizar esses dados acho que o Marcos tem tem alguma ideia de como responder Alice o banco de dados no seu caso aqui que são tabelas Excel que você está querendo acessar diretamente teríamos que ver com o pessoal do suporte hoje a gente tem essa a gente fornece uma conexão direta com o nosso banco de dados só que o geográfico você tem o web service lá que é o WMS e WFS você pode pode consumir o dado direto lá tem alguma terão várias informações do outorgas da usina você pode fazer uma um search pelo ID da usina você terá várias informações da usina mas não todas aquelas informações que estão no Excel lá que está zipado então teremos que ver primeiramente com o pessoal do suporte para ver se a gente consegue disponibilizar um API igual você sugeriu aí acho que respondendo todas as perguntas dessa aba a gente colocou aí no nosso chat o link para a página da SFG a página geral da SFG e também o link específico da notícia do webinar que tem o cronograma para todos os tipos de geração e essa também é uma pergunta que o Fredson faz também em relação ao cronograma ele quer confirmar se realmente as UTEs dos sistemas isolados elas farão cadastro só em março é exatamente isso Fredson então em março a gente vai abrir vocês devem receber um e-mail para cadastro no novo sistema e a obrigação passa a partir de abril então vocês vão preencher no caso de UTE durante o mês de março e vai abrir aquela janela entre o dia 1º e o dia 5º de abril para enviar no caso de UTE mas vocês tem que olhar lá o cronograma para saber exatamente quando começa a obrigação acho que a gente pode partir então para a próxima aba podemos Renata vamos 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 para a próxima aba então deixa eu salvar aqui próxima aba situação fundiária situação fundiária também uma novidade não tinha no rapel antigo a gente colocou aqui para saber como está a situação fundiária da usina então a ideia aqui nessa primeira tabela é como é que está a situação geral da aquisição das áreas necessárias então como é que está a aquisição de todas as áreas necessárias a implantação da usina ou como é que está a aquisição de todas as áreas necessárias ao sistema de transmissão de interesse restrito ou ao reservatório no caso das UHS bom aí você coloca aqui nem iniciei ainda na verdade as minhas negociações também ali no comecinho ou já iniciei ou já concluí tá bom então se eu já concluí eu digo a data de conclusão se eu iniciei eu digo a data prevista de conclusão mesma coisa aqui e aí para o sistema de transmissão de interesse restrito tem a opção de não se aplica digamos que é uma linha de transmissão muito curta e já está tudo incluído ali na usina ele usa então o da usina e o reservatório como é que está se está concluída todas as terras foram adquiridas necessárias na verdade todas as terras necessárias foram adquiridas com relação ao reservatório eu já iniciei mas eu ainda não concluí tem essas opções aqui não iniciei ainda né e aí depois ele entra no detalhe de cada uma delas como é que está então a situação das suas negociações das áreas da usina quantas foram adquiridas amigavelmente quantas foram adquiridas por via judicial quantas ainda estão em negociação quantas negociações ainda não foram iniciadas e aí aqui em número de propriedades e aqui em percentual da área total tem essa diferenciação digamos que eu já adquiri uma amigavelmente mas quanto ela representa essa propriedade do total da minha área total ela pode representar digamos é uma área bem grande então ela representa 50% da área da minha usina né pode ser um exemplo e aí aqui claro tem que somar 100% né gente aqui tem que somar 100% porque em termos da área total o percentual da área total e aí aqui tem não se aplica você não precisa preencher esse campo ou destica e aí você preenche se tem a ver com o sistema de transição de interesse restrito né acho que a grande maioria tem um sistema e precisa adquirir as terras ali onde estão passando as faixas de servidão e tal e aí você coloca aqui reservatório e app também e pronto e salva a situação fundiária é uma aba bem pequena bem curta e bem tranquila posso seguir? é não recebemos nenhuma pergunta específica então vamos vamos seguir então na aba regulatório é uma aba que tenha tudo que tem a ver com anel ou com anel ou com o MME tudo que tem a ver com a parte regulatória a gente tentou agrupar aqui nessa aba então alteração de características técnicas primeira pergunta que a gente faz é você está implantando em conformidade com o que foi aprovado na anel no caso de o HE está implantando em conformidade com o projeto básico aprovado no caso das outras fontes está aplicando de acordo com o que foi outorgado então essa é a primeira pergunta digamos que ele não esteja implantando em conformidade com o que foi aprovado ainda e aí a gente pergunta você solicitou alteração de características técnicas então ela foi solicitada já no caso o agente já solicitou por exemplo ou não ele não solicitou ainda ele está ele está implantando não está implantando em conformidade mas ele ainda não solicitou e aí a gente pergunta a data prevista de solicitação ou ele está não está implantando mas já foi aprovado já está tudo certo e aí ele está implantando em conformidade tá bom bom solicitações algumas solicitações importantes com relação a parte regulatória se tem enquadramento no RAID ele vai dizer como é que está a situação do RAID ou se não se aplica como é que está a DUP para o sistema de transmissão de interesse restrito e como é que está então a revogação da outorga na verdade nesse caso aqui é saber se o agente solicitou uma revogação de outorga ele não solicitou aqui gente entenda tem uma diferença que pode confundir vocês eu não solicitei se eu coloco não solicitei eu tenho uma data prevista de solicitação eu não solicitei ainda a revogação mas eu tenho interesse em solicitar minha revogação e aí você coloca uma previsão eu não solicitei ainda mas eu estou vendo que eu vou solicitar no mês que vem por exemplo e se você não vai solicitar se não tem a ver com você você coloca não se aplica não se aplica não vou solicitar a revogação de outorga estou construindo estou com a minha outorga vigente está tudo certo então você coloca não se aplica tá bom tem essas duas diferenças de não se aplica e não solicitada não solicitada o sistema vai te exigir que você coloque uma data prevista de solicitação e aí não faz sentido se você não se você não vai solicitar nunca a revogação da outorga e aí nesse caso você coloca então não se aplica que ele trava os campos e aí aqui é importante essa barrinha vocês estão vendo aqui que eu posso girar a barrinha para um lado e para o outro às vezes eu não estou conseguindo ver o que está escrito aqui aí você clica você rola a barrinha para o lado e vê que é a data de emissão isso daqui pode acontecer muitas vezes às vezes poderia estar só sem isso daqui você não conseguir enxergar e teria um campo que você teria que preencher então sempre que tiver aparecendo essa barrinha em cinza os senhores rolam a barrinha para ver o que está lá isso daqui é de acordo com o tamanho eu estou no tamanho padrão mas eu poderia querer um tamanho maior então eu aumento a letra e aí aqui quando eu aumento a letra eu tenho a barrinha rolando bastante aqui e aí quando eu coloco no padrão ela diminui um pouco mais mas ainda tem casos que a gente precisa voltar aqui se eu diminuo bastante para esses senhores que tem um ótimo olho que não precisa a gente coloca e aí a barrinha diminui mais ainda mas o ideal é colocar no tamanho padrão ou se alguém quiser ler de uma forma maior colocar no maizinho aqui então esse aqui é o zoom da tela então seguindo aqui projeto básico como a gente está falando de OHE isso daqui é importante falar que essa tela daqui não irá aparecer para eórica para fotovoltaica e para termoelétrica essa vai aparecer somente para hídricas que eu estou falando de projeto básico aqui então esse campo nem apareceria para eórico UFV e termoelétrica então com relação a aprovação do projeto básico da usina como é que está a aprovação do meu projeto básico bom, ele já está o meu projeto básico já está aprovado então eu coloco aqui aprovado o projeto básico e quando que foi a data de aprovação do meu projeto básico ou não eu não protocolei ainda o projeto básico ou eu não solicitei uma revisão do projeto básico eu estou implantando em divergência mas eu não solicitei ainda uma revisão ou eu solicitei já uma revisão do projeto básico e está lá na ANEL está solicitada a revisão ou foi aprovada uma revisão certo? eu posso ter meu projeto básico aprovado ou eu posso ter aprovado a revisão então são essas opções aqui de projeto básico mesma coisa com o projeto básico do sistema de transmissão de interesse restrito passando para a DUP a DUP a gente criou aqui um pop-up para saber como é que está a situação da DUP de vocês aí a ideia é clicar aqui em DUP incluir nova DUP aí você vai falar bom você está falando de DUP de que? eu estou falando do barramento eu estou falando de um bota fora eu estou falando da app somente dos acessos DUP de que que a gente está falando aqui aí você seleciona digamos barramento bom eu já solicitei já está emitida da minha DUP aí você coloca a data de emissão da DUP e aí salva então aqui eu já tinha feito uma de acessos e ele vai salvando aqui nessa tabelinha vou incluir uma nova DUP aí coloco DUP do reservatório aí já solicitei quando que eu solicitei? solicitei lá no começo do ano digamos de janeiro 15 de janeiro e qual que é a data prevista para a emissão da minha DUP isso aqui é uma data que vocês têm de previsão de acordo com com o conhecimento que vocês têm do prazo da ANEL pode até ver com a SCG qual é o prazo dela e aí você coloca aqui e salva aí de novo vai colocando aqui as DUPs as DUPs vão sendo inseridas aqui tá bom? aí eu quero apagar uma DUP essa DUP aqui que eu coloquei está errada na verdade não era isso não eu não tenho DUP de acesso não você pode mudar aqui direto as informações ou você pode simplesmente excluir a DUP ixi voltei pro pro sistema calma aí gente vamos voltar de novo aqui de algum problema é vamos lá regulatório bom então é isso aí ele excluiu minha DUP aqui ou eu posso fazer a edição da DUP e aí eu salvo a minha aba regulatória ou não Alexandre tem alguma dúvida dessa aba ou de alguma outra tem até uma dúvida da aba anterior se não me engano tem uma dúvida do Ricardo aqui para usinas dentro de uma área industrial em que o terreno já é existente como colocar lá na área fundiária da usina vamos lá deixa eu ver aqui situação de área bom na área de usina está concluída você já tem essa área é isso já tem essa área coloca quando que foi a aquisição dessa área pode colocar uma estimativa se você não souber e explica sempre como eu falo usa essa observação para colocar observações que você não conseguiu dizer na aba nas informações que você conseguiu colocar aqui querendo ou não às vezes era engessado isso daqui então você coloca da melhor forma possível que você entender por exemplo é uma área industrial que você vai construir ela não é sua digamos é uma área industrial que você fez um acordo mas está concluído a questão é essa não há pendências essa é a questão principal não há pendências com relação à situação fundiária então está concluído eu já tenho aqui a a minha a minha área para construir a minha usina o que a gente precisa saber é isso a situação fundiária está resolvida não está resolvida aí você coloca isso daqui tá bom coloca resolvida aqui tenta colocar da melhor forma aqui também nas negociações e coloca a observação era uma área industrial e aí vai escrevendo aqui o que você o que você não conseguiu dizer preenchendo as células temos uma pergunta aqui do Gelson para aqueles casos em que as usinas já estão em andamento ele pergunta se algumas informações virão preenchidas ou os agentes deverão preencher totalmente então Gelson como a gente está mudando de plataforma a primeira carga de informações vai ter que ser realmente completa então não tem nenhum vínculo com aquelas informações que vocês utilizavam naquela planilha e enviada pelo Dutonet então elas não vão ser aproveitadas para esse primeiro cadastro no Rapel Web mas uma vez preenchidas as informações nos meses seguintes elas já virão preenchidas então você só vai alterar aquilo que realmente for necessário então assim o primeiro preenchimento realmente vai ser mais longo o Rapel está um pouco mais longo mais detalhado mas a ideia é que nos próximos meses fique mais tranquilo de preencher o Renato ele faz uma pergunta aqui com a Dupe ele pergunta para aquela Dupe que abrange várias áreas do empreendimento reservatório canteiro acesso jazidas ele deve criar vários pop-ups e informar as mesmas datas? Exatamente Temos outra pergunta aqui da Graziele falando da data de previsão de emissão da Dupe deveria ser preenchida pela própria NEL já que após o nosso protocolo de solicitação o tempo para emitir é definido por vocês isso é algo que a gente também está a gente mapeou mas agora essa primeira versão não tem essa função E na verdade assim é da NEL essa data beleza mas o que a gente principalmente precisa e aí no caso também foi uma demanda da SCG não foi nem da SFG mas a demanda é a data prevista máxima crítica por exemplo para emissão você coloca uma data prevista de emissão uma data que vocês esperam que a NEL vai emitir é exatamente isso mas qual que é a data prevista máxima crítica essa informação a NEL não tem não consigo saber qual que é a data máxima crítica ou seja a data limite na verdade em que a NEL precisa emitir essa Dupe para que vocês não atrasem na previsão de operação comercial emitida emitida não prevista por vocês até um feedback para a gente para a agência para a agência poder saber se bom essa máxima crítica aqui se eu atrasar mais ainda a minha Dupe eu a NEL diria SCG ela consegue ter uma noção de que ela pode o atraso na emissão da Dupe pode causar um impacto na operação comercial então essa é a ideia de colocar uma data prevista para a emissão da Dupe por mais que a gente saiba que é uma data da NEL beleza não temos mais perguntas em relação a essa aba vamos para a próxima vamos bom e aí a aba cronograma a aba cronograma é uma aba muito importante para a área de fiscalização e aí a ideia aqui que a gente colocou e também esses marcos eles vão variar com o tipo de usina então aqui vocês percebem que aparece início das obras civis aí vem concretagem da casa de força início do desvio do rio enchimento do reservatório comissionamento das UG bom muitos marcos aqui são somente vão aparecer para hídricas tá bom se a gente tivesse aberto uma eólica apareceria então início da montagem das torres início da escavação das bases e etc então são os marcos a gente colocou aqui a maioria dos marcos que aparecem na outorga né e aqui nessa primeira coluna é a data outorgada vocês percebem que ela tem um x eu não consigo preenchê-la a ideia é que essa data venha preenchida quando o sistema skate que é o sistema de monitoramento das usinas da SFG tiver em funcionamento ele ainda não está a gente está implantando agora a gente está colocando um dos inputs do skate é o rappel web é o que a gente está fazendo agora colocando ele em produção mostrando a ferramenta e implementando ela dentro da agência a gente vai começar a receber esses dados para alimentar o nosso sistema skate uma outra base é um painel analista da SFG em que a SFG vai colocar algumas informações uma delas por exemplo é a data outorgada então ela vai vir preenchida já vocês não precisam se preocupar com essa data nesse caso vem em branco porque o sistema ainda não está em funcionamento então eu vou dizer que esse início aí essa data vai estar em branca mas essa data gente na verdade é a data que saiu na outorga da usina de vocês vocês sabem essa data a gente vai colocar aqui só para para facilitar até o preenchimento mas essa data aqui vai essa data significa a data de outorga digamos esse marco aqui comprovação do recurso financeiro referente a pelo menos 20% do montante para implantação é um marco que tem vindo em algumas outorgas por isso que a gente colocou aqui se no seu caso esse marco não veio na sua outorga não precisa preencher aqui tá bom então é bom o que eu ia falar aqui ah então essa data é a data que tem na sua outorga você já sabe qual é a data não precisa se preocupar de estar em branco né beleza então qual é o início da montagem do canteiro por exemplo aí você vai dizer qual que é a previsão de você iniciar o seu canteiro qual que é a data prevista máxima crítica ou então a data de realização nesse caso aqui vocês percebem que ela tá ficando vermelhinha é porque eu já preenchi aqui que eu realizei a minha montagem se eu já realizei aqui eu não preciso preencher a data prevista se eu tivesse apagado isso daqui ele me permite preencher tá vendo e aí ele deixa bom eu tenho que preencher não realizei ainda ele deixa preencher então a ideia é essa e aí nas obras civis essa data aqui início das obras civis ele é um a realização né ele é um marco muito importante para a SFG porque o empreendimento passa da fase de pré-obras que a gente chama acho que muito de vocês já conhecem essa terminologia ele passa da fase de pré-obras ou seja de não ter iniciado ainda obras de obras não iniciadas se ele coloca a data de realização ele passa de pré-obras para obras então ele realizou ele iniciou as obras então essa usina está em obras ela é diferente de uma usina que está com obras não iniciadas então esse flag aqui quando você coloca essa data de realização tem algumas outras abas que vão pegar essa informação tá bom então eu vou colocar aqui como se tivesse começado mesmo eu vou colocar uma data um pouco anterior aqui para a gente fazer um teste então eu vou dizer que a gente começou a obra digamos em 10 de junho de 2019 foi quando eu comecei minhas obras esse percentual de execução aqui é o seguinte eu iniciei minhas obras em junho certo e eu estou em outubro já se passaram aí quatro meses qual que é o percentual de execução quanto da minha obra civil já avançou então digamos que eu tenha 30% já de obra civil avançada essa é a ideia aqui desse percentual tá bom e aí é por marco tá já iniciei minha concretagem quanto da concretagem já foi iniciada a 1% quanto do desvio já foi e aí essa essa ideia é a mesma para todos os marcos aí vocês percebem que aqui não tem o marco que é um dos marcos também muito importantes para a fiscalização e até e principalmente para vocês que é a data de operação em teste e a data de operação comercial não está nessa aba a gente separou uma aba específica para isso que chama-se operação G que é a próxima aba tá vou explicar depois porque a gente fez essa separação é para facilitar na verdade o preenchimento foi para facilitar o preenchimento então aqui é isso e aí depois vocês respondem se as obras de impedimento estão paralisadas ou não muitas vezes a obra está paralisada e aí marca sim ou não e a descrição das atividades dos marcos em andamento então eu tenho aqui nesse meu exemplo alguns marcos praticamente todos os marcos em andamento se você não está com 100% ainda concluído descrever como é que está como é que foi a atividade dos marcos que estão em andamento e aqui descrever as atividades dos marcos que não estão em andamento que são os próximos marcos digamos que eu não tenha ainda concluído o sistema de transmissão de interesse restrito e não tenha iniciado ainda na verdade o sistema de transmissão de interesse restrito aí eu vou dizer qual as ações planejadas para iniciar os próximos marcos ou seja esses dois aqui bom eu já contratei a empresa né eu já comprei o material e aí você descreve o que está acontecendo aqui principais entraves em implantação da usina isso aqui é bastante importante deverá ser informado pelo menos uma entrave na tabela abaixo caso o cronograma esteja atrasado então se o seu cronograma está atrasado ou seja a sua data de outorno já foi ultrapassada você é obrigado a colocar pelo menos um entrave aqui pelo menos selecionar um desses entraves tá bom o caminho crítico e aqui está escrito o caminho crítico deve ser informado para todos os empreendimentos mesmo que o cronograma não esteja atrasado então para você colocar o principal caminho crítico para a implantação do empreendimento eu tenho um caminho crítico todo empreendimento tem um caminho crítico é um caminho que ele tem que ter mais atenção então ele é obrigatório mesmo que você não esteja atrasado eu estou com um ano adiantado dois anos adiantado mas hoje o meu principal caminho crítico é o acesso eu percebo que ele é o meu principal caminho crítico o resto está indo ou está andando bem e tudo mais tá e aí esse combo também é fechado aqui a gente pede para vocês direcionarem o máximo possível dentro desse universo aqui ah, eu estou com o meu problema na informação de acesso é acesso estou com o meu problema na distribuidora que ela não está conseguindo não está me deixando acessar acesso então tudo que tem a ver com acesso a ideia é colocar aqui por que isso, né? porque no Rapel a gente deixava esse campo livre e muito difícil a gente trabalhar isso com base de dados com banco de dados às vezes a pessoa colocava que o problema dela era informação de acesso o outro colocava o problema na distribuidora o outro colocava o problema no contrato de conexão de transmissão isso tudo é acesso então a gente queria agrupar esses entraves em um só para a gente ter noção do que acontece de forma gerencial por isso a gente fechou a lista e pede para vocês colocarem o que mais tiver a ver com o problema de vocês e usar sempre o campo observação para esclarecer melhor o que vocês querem dizer e aí finalizamos então a aba cronograma Renata, não tivemos nenhuma pergunta específica dessa aba e como a próxima é de operação das UGs tem a ver, né? que tem tudo a ver acho que a gente já pode continuar ok então como eu falei a gente separou essa aba UG aqui para dizer algum para falar principalmente de operação em teste e operação comercial no caso de hídricas também a gente está falando de descida do rotor mas isso daqui só vai aparecer para a hídrica tá bom? não vai aparecer nem para a eórica nem para a fotovoltaica eu vou apagar aqui esse exemplo que eu já tinha feito então estou aqui zerada estou na minha primeira como se eu estivesse vendo ela pela primeira vez e aí qual que é a quantidade de UGs dessa UHE? como eu tinha falado no meu exemplo lá no empreendimento eu coloquei 5Gs né então o que eu faço eu coloco 1 a 5 eu vou até dar um exemplo de uma eólica né porque as vezes a eólica tem 30 aerogeradores digamos se a gente fosse pedir para vocês colocarem imagina 30 vezes né a UG a potência unitária da UG a data prevista de teste da UG a data prevista de operação comercial da UG e ela fosse a mesma por isso que a gente tentou facilitar isso daqui então eu colocaria 30 UGs de uma vez a potência unitária é a mesma na maioria das vezes né de eólica de fotovoltaica também que a gente tem que diferenciar por UG então a gente colocaria bom eu tenho uma potência de 2000 kW 2 não de 1 vou colocar de 1 que é 30 MB então a minha potência unitária é é 30 aqui como eu estou falando de de eólica né eu vou descida do rotor mas assim se fosse o HR também né descida do rotor é qual que é a data prevista pra descida do rotor no caso de 30 UGs não seria na mesma data né a UG a hídrica né ela vai variando eu vou descer primeiro a minha UG1 depois eu vou descer o rotor da minha UG2 então aqui nesse caso não serviria tanto essa parte mas digamos que fosse tudo o mesmo a gente colocaria que eu já desci o rotor já desci o rotor de todas as minhas UGs por exemplo então eu coloco data de realização aqui qual que é a data prevista pra operação em teste é e aí eu coloco uma data prevista de operação em teste digamos que eu vou iniciar meus testes no mês que vem data máxima crítica data limite pra não interferir na minha operação comercial é a mesma digamos que a mesma ali da minha da minha data prevista máxima crítica data de realização eu não preencho porque eu tô prevendo ainda não entrei em teste ainda tá bom e aí qual que é a minha data de previsão de operação comercial eu vou colocar janeiro de 2020 digamos que seja janeiro de 2020 tá aí isso daqui que é pra facilitar por exemplo selecionar para manter os dados preenchidos para a próxima inclusão digamos que eu tivesse de 1 a 15 é uma previsão e de 16 a 30 outra previsão só que todo o resto é igual por exemplo só muda a operação comercial a potência é a mesma então você seleciona aqui para manter os dados preenchidos para a próxima inclusão então digamos que seja isso daqui eu quando eu coloco incluir ele preencheu automaticamente essa tabela com todas as informações de uma vez só então facilita bastante né o preenchimento de vocês Renata tem como você voltar um pouquinho na explicação porque aconteceu um problema técnico e o pessoal da transmissão não estava vendo a tela que você estava mexendo se você puder voltar para o início um pouquinho vou voltar bom deixa eu cancelar então o tu fiz que aí ele volta para só voltando aqui aqui é a tela né eu coloco aqui a quantidade e aí eu tinha colocado no exemplo aqui de 1 a 30 então eu coloquei 30 G's né a gente sabe que muitas vezes como eu falei são muitas G's para ficar preenchendo uma 1 a potência a potência é 1 1 mega para cada uma delas e aí eu coloco aqui a minha digamos que eu já desci o rotor então eu coloco data de realização do rotor aqui operação em teste eu coloco a data prevista de operação em teste e a data limite e a data de operação comercial prevista também eu coloquei aqui o exemplo janeiro de 2020 tá e aí eu posso selecionar aqui marcar ou desmarcar ó desmarquei e saiu né não foi muito útil fazer isso mas na verdade eu coloco aqui mil vamos lá de novo preencher aqui um 10 a minha previsão de operação em teste é para novembro a máxima crítica então é 30 de novembro por exemplo e a previsão de operação comercial é janeiro de 2020 tá bom e aí eu incluo quando eu aperto incluir ele ah esqueci de colocar os G's são 30 G's 1 a 30 incluir quando eu incluo ele faz automaticamente todas as 30 G's de uma vez com as datas as mesmas eu tenho a opção então de falar assim nossa não sou um 30 não sou um 29 aí eu excluo nossa são 29 ou não essa 29 aqui na verdade essa data eu mudei não vai ser mais janeiro de 2020 não a minha última G eu vou entrar posterior eu vou entrar digamos em fevereiro na verdade vou postergar um mês aí você salva aqui não tem problema nenhum salvou aqui digamos que só a 29 que mudou ou ah mudou também a 28 também muda aqui não tem problema perto de editar a potência da minha G agora é diferente e aí você coloca aqui a potência diferente digamos ou então a minha data na verdade que mudou ela vai entrar lá junto com a a 30 ou a 29 aí eu salvo aqui também ou eu posso excluir ou eu posso editar tá bom no campo aqui e digamos que eu quero preencher tudo de novo na verdade a minha potência unitária agora aliás isso acontece muito né gente não é mais 29 não agora são 15 de 2 megas aí eu excluo todos exclui todos ele pergunta confirmar a operação de excluir todas as unidades eu excluo todas quero excluir tudo e aí eu coloco de 1 a 15 só vou colocar o exemplo da UHE agora na verdade de 1 a 5 digamos que são 5 Gs de 10 megas então eu coloco 10 mil megas eu já desci o meu rotor realmente e a data de previsão eu vou deixar a mesma aqui e vou incluir quando eu incluo então eu tenho 5 Gs certo cada uma de 10 e eu vou alterar na verdade a minha última G ela vai entrar em fevereiro eu estou explicando isso daqui vocês vão entender por que eu estou mudando aqui para fevereiro então a minha última G quando que ela está sendo prevista é fevereiro tá bom a gente grava essa data em fevereiro de 2020 então a potência total da minha UHE digamos é 50 megas aqui estão todas as datas de previsão de teste de comercial e quando que eu realizei o meu a descida do meu rotor e aí eu salvo operação G então ok podemos seguir podemos sim não teve nenhuma pergunta específica aproveitando o gancho aqui que é importante o gancho da curva S e aí eu vou para a curva S gente na curva S o que que acontece aqui na curva S ah esse aqui como eu já tinha preenchido só um minutinho eu vou apagar tudo que eu já tinha colocado aqui é porque isso aqui eu já tinha preenchido uma vez e aí ele ficou assim mas a primeira vez que vocês vão ver o sistema essa data aqui já vai vir preenchida automaticamente mas de qualquer forma se você mudasse ele viria diferente o que acontece aqui é o seguinte a curva S ela só vai abrir só vai ela só vai abrir para vocês editarem quando vocês iniciarem a obra de vocês tá como eu falei lá na aba cronograma lembra eu coloquei na aba cronograma que eu iniciei as obras civis certo lembra data de realização e aí o sistema pegou e falou você informou que as obras estão em andamento você informou realmente lá na obra na aba cronograma que eu mostrei e você informou como você informou que as obras estão em andamento e ela está em andamento mesmo você precisa então incluir e fazer a curva S tá aqui a curva S já estava preenchida porque foi um exemplo que a gente quando a gente estava testando o sistema mas digamos que ela não estivesse preenchida aqui nesse primeiro é o seguinte a curva S é o seguinte primeira informação é o mês ano de início das obras civis das estruturas aí como eu não lembro de cabeça eu vou precisar ir lá na na minha aba cronograma mês início das obras civis quando é que eu comecei deixa eu olhar aqui aí eu iniciei em junho de 19 tá vendo então tá então a gente vai na curva S e coloca então desde junho de 2019 aí você viu que ele já já saiu o vermelhinho que estava por quê? porque o sistema percebeu que você coloca a data certa que foi a data que você realmente iniciou as suas obras civis né e aí o mês ano de previsão de operação comercial dá o último G por isso que eu falei pra gente prestar atenção em que data que a gente ia colocar foi fevereiro não foi? fevereiro de 2020 então ele também tirou o vermelhinho lá e eu tá certo agora ele tá entendendo que o mês e o ano do início das minhas obras civis tá batendo com a aba cronograma e o mês ano de previsão de operação comercial da minha última G também tá batendo então ele permite você criar uma nova curva S então eu vou criar uma nova curva S aqui pronto criei a curva S se ele criou essa tabela nessa tabela ela vai por mês então eu tenho de junho de 2019 até fevereiro de 2020 então eu tenho junho de 2019 julho de 2019 agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro fevereiro é quando eu tô preentendendo pretendendo concluir as minhas obras certo? beleza então a tabela faz isso daqui automático pra vocês depois o que vocês tem que fazer? preencher o previsto físico sempre acumulado o previsto físico e o previsto financeiro você vai preencher esse e esse pra todos os meses o que que é isso? bom eu comecei em junho e aí como é que era a minha previsão em junho do previsto? bom a previsão em junho é que em junho eu conseguisse avançar físico 10% colocaria 10% aqui e desembolsar do montante do meu financeiro da obra toda 5% quanto que de fato eu realizei? já que a gente já tá em outubro eu preciso preencher né? quanto que eu realizei em junho? eu tava prevendo 10% eu eu na verdade avancei 15% eu fui além ali da minha da minha curva S e eu e eu gastei um pouco mais também do que eu tava prevendo 10% aí você salva certo? e aí vai fazer isso pra todos eles aí julho também então e aí é acumulado né gente? então tem que ser sempre maior eu tava prevendo 10% tava prevendo avançar pra 25% já é um exemplo bem hipotético isso aqui tá gente? tava prevendo pra julho então avançar 25% eu consegui avançar 30% tô ali sempre além da minha curva S tava pretendo desembolsar 15% e desembolsei de fato 15% 15,9% 20% aí salvo eu vou salvar aqui rapidinho pra gente ver que não dá erro então eu coloco 30% é realizei 35% tava prevendo 25% chegar só até outubro aqui pra gente aí depois eu tava prevendo essa 45% essa se ela tem sempre ser maior já que é o acumulado certo? aí eu tava prevendo então 45% também 45% 40% aí é outubro agora é o último mês que eu fiz né? o último mês então eu preencho 50% eu já avancei 60% o meu previsto financeiro então nesse mês era ter desembolsado na metade da obra 50% digamos eu já desembolsei 50% mesmo quando eu cheguei em novembro você vai ver que ele só me permite é editar o que já foi o que tá previsto eu não consegui editar o que foi realizado porque eu estou em novembro preenchendo atividades referentes a outubro então novembro teoricamente o Rapel Web não sabe sobre novembro ele sabe só até outubro mas eu preciso colocar os meus valores previstos tá bom? a gente coloca aqui valores previstos é obrigatório colocar o valor previsto do futuro né? então vou mostrar 70% vai ficar uma conversa bem feinha quando eu mostrar para vocês o gráfico mas só para mostrar mesmo 70% em janeiro 85% digamos aqui também e aí eu termino sempre né com 100% quando eu finalizar minha obra eu vou estar com 100% de avanço físico e 100% do que eu estava prevendo gastar para realizar minha obra certo? então essa aqui é a minha curva S de exemplo consigo ver ela em tabela que é o que eu estou fazendo agora e consigo ver ela em gráfico então esse azul é o previsto então eu estava prevendo isso daqui isso aqui é o físico tá gente? e aqui é o financeiro eu estava prevendo a curva S ficou bem feia mas é só para dar um exemplo mesmo né? a gente sabe que a curva S é uma curva S mesmo né? mas só para dar um exemplo então a gente percebe aqui em azul o que foi previsto e aí a gente percebe que esse agente por exemplo ele está realizando sempre mais do que o previsto né? ele está avançado aqui e a mesma coisa lá com o percentual financeiro ele está sempre gastando um pouquinho mais do que ele estava prevendo e é isso a curva S salva a curva S abrindo para a pergunta agora Alexandre? vamos lá tem uma pergunta aqui da Gabriela no caso da aba de operação das UGES ela está perguntando no caso dos sistemas isolados em que é obrigatório uma unidade geradora de backup e que ela não está incluída na outorga ela perguntou se preenche essa informação dessa unidade de backup ou não não está na outorga? é isso? ela menciona que não está na outorga mas que é uma unidade geradora que serve de backup acredito que essa informação não esteja lá na aba então não é preciso preencher e ainda mais que ela informou que não está na outorga mas é importante também sempre frisar de usar aquele campo de observação então nessa situação não preenche mas coloca a observação dessa unidade geradora de backup perguntas específicas foi só essa pergunta específica acho que a próxima aba é sobre arquivos digitais quem vai falar é o Marcos acho que o Marcos pode comandar agora então a tela não é? não é? não é? Então, eu vou falar um pouco sobre os arquivos digitais. Eu vou dar um exemplo maior sobre os arquivos digitais. Eu referenciado. Então, você fez aqui na aba os arquivos digitais, ele tem as orientações básicas que devem ser referenciados no formato que preferencialmente houve na visita, que a gente coloca preferencialmente. E temos um banco hoje em finais de ano. A gente está resolvendo um probleminha técnico aqui com o microfone, mas já já o Marcos vai reiniciar a apresentação. E aí É para se ligar. Oi, podemos continuar? Então, agora vamos falar... Sim. Quando a gente clica aqui na aba arquivos digitais, ele abre... tem, então são dois, são os arquivos georreferenciados e os arquivos em documentos PDF. Vou dar um ênfase um pouco maior aqui para os arquivos georreferenciados, que tem algumas orientações básicas aqui, que no caso aqui ele fala que devem ser georreferenciados em formato shape, preferencialmente, ou DWG. Por que a gente coloca preferencialmente? Porque hoje na agência nós temos um banco geospacial proprietário aqui e no caso do DWG pode acontecer de vários que a gente já recebeu que não estavam nem georreferenciados e estavam rotacionados. Quando a gente recebe esse tipo de arquivo, CAD, no caso aqui, temos uma dificuldade em rotacionar para a gente conseguir georreferenciar esse arquivo. Então, por isso que a gente coloca preferencialmente, mas também recebemos, no caso, o DWG. Para o traçado de sistema de transmissão e subestação, em todos os tipos de gerações a gente solicita que sejam enviados esses arquivos que hoje a gente já recebe, no caso, para eólicas, mas as outras gerações a gente ainda não tem esse banco aí. Por isso que a gente está solicitando agora. O arranjo geral também deve ser enviado para todos os tipos de gerações e é o que subsidiu para o outorga, então, quando você ganhou o outorga, qual que foi o seu arranjo geral? Esse é o arranjo que a gente está solicitando. Para o caso das hidros, a gente também solicita o reservatório, que quando eu for para a aba, quando eu clicar aqui embaixo, que abrir lá no nosso portal, o exemplo para a hidro, que no caso é a primeira agora, o HE vão ter lá, eu vou mostrar que terão três, quatro arquivos, que é o transmissão, subestação, arranjo geral e reservatório, para os outros tipos de gerações não vai ter esse reservatório e o arranjo geral executivo deve ser enviado no mês que as obras foram iniciadas. Então, assim, vamos supor que você iniciou, você ganhou o outorga e, por algum motivo, você quer solicitar a alteração de layout. No caso de Eólicos, acontece muito isso. Se você solicitou a alteração de layout, você precisa enviar um novo arranjo para a gente, uma nova localização nos aerogeradores, para a gente ter uma noção de onde você pretende construir. Agora, no caso, você começou a sua obra e, em momento algum, você solicitou a alteração, você não precisa enviar mais nenhuma vez esse arquivo para a gente, só no início. Então, a gente vai ter só uma versão do seu arquivo aqui em banco. Que, no caso, seria esse aqui que eu falei, que só deve ser enviado um novo arquivo caso você solicite uma alteração. Para os arquivos em PDF, só serão enviados em PDF a comprovação do recurso financeiro e o extrato de contrato, fornecimento e equipamento principais do EPC. São os únicos arquivos em PDF digital que a gente irá aceitar aqui e o restante é para referenciado. Então, eu vou clicar agora aqui para acessar as informações já referenciadas. Quando eu clico aqui, cai direto no nosso portal, que é o do Sigel. Então, lá, quando você abriu lá, já temos os modelos para UTE e UTN, tem um modelo para UFV, para eólica, para hidros e temos aqui também uma orientação básica do que deve ser, na verdade, é bem básico, só fala do sistema de referência, que deve ser o datum planimétrico o SIRGAS 2000, que desde 2015 o IBGE recomenda que seja só o SIRGAS 2000, não aceitamos mais o SAD69 e para o altimétrico, no caso de hidros, que trabalha com altimetria por conta do reservatório, deve ser utilizado em Bituba e no Iamapá, somente no Amapá que não ainda não é interligado com o restante do país, o Porto de Santana. Colocamos aqui, caso tenha alguma dúvida, o e-mail do CIGEL, que a gente responde lá, direto, em até 24 horas a gente costuma responder qualquer questionamento. Essa semana tivemos um questionamento de uma térmica lá que já começou a fazer teste, que entrou aqui e fez um teste. O questionamento dela foi quanto ao sistema de projeção. Eu vou clicar aqui para a gente fazer um download, no caso de Hydro. Quando eu clico aqui ele já fez o download direto para eu poder usar. Ele abriu aqui e fez um download num zip. Eu vou extrair esse zip. quando eu extraio o zip ele me trouxe todos esses arquivos aqui, que são os arquivos que em shape a gente precisa, que é o de projeção, que é o shape mesmo, é o... todas as extensões de DBF que são os dados, os atributos. então a gente já nomeou o que é cada um, que é o modelo de arranjo, o de linha de transmissão, reservatório, porque é um Hydro e a subestação. Quando eu puxar esse arquivo para o... para o ArcGIS que no caso é o que a gente usa que é um software proprietário só um momento não estou conseguindo puxar a minha tela assim, agora foi. Quando eu puxei os arquivos, aqueles arquivos que estavam lá que eu extraí são esses aqui que eu extraí com o arranjo geral, shape, reservatório e subestação, eu puxei aqui para o nosso software que a gente usa, no caso do ArcGIS, ele já trouxe aqui o modelo do modelo shape de linha de transmissão, do reservatório, subestação e o arranjo geral. Então, aqui eu não tenho nada desenhado, mas vamos supor que o seu topógrafo que foi em campo fez o levantamento de onde fez o topo-batimetria, fez o seu... onde será seu reservatório, ele trouxe esse geralmente em CAD, então o que a gente sugere? Você fazer um load aqui, um append aqui no seu shape, aqui no seu arquivo de reservatório e após você fazer esse load aqui no seu arquivo de reservatório, ele abrirá, a gente abrirá a tabela que lá tem os atributos que a gente colocou, os atributos mínimos que a gente colocou que a gente precisa ter de informação aqui. que no caso aqui é o ID, eles já são campos, a gente já colocou o tipo de campo que a gente precisa, então esse aqui é um longo, então tem o SEG, que a Renata já comentou, o ID do empreendimento, que é o núcleo lá do campo do SEG, tem o nome da usina. Travando um pouco, tem a potência da usina, a cota, que esse aqui por conta desse campo aqui, cota que a gente colocou lá, o Maré, que foi de Imbituba ou Porto Santana e a área do reservatório, então nesse caso aqui eu abri o reservatório, se eu abrir o linha de transmissão, o que que a gente tem lá? O ID, que é o ID do agente, novamente, o SEG, o ID de empreendimento, o nome, o CNPJ da proprietária dessa linha de transmissão ter esse restrito, atenção e se compartilha com alguma outra usina. A subestação vai ser a mesma coisa, vão ser os mesmos campos, relação, que tem a relação de tensão, tem o compartilhamento, se aquela usina compartilha, no caso, temos muitas eólicas e fotovoltaicas que são complexos, então existe esse compartilhamento de subestação, de linha de transmissão, então aqui você vai colocar o nome da usina que você compartilha, então vamos supor que existe lá o complexo São João, então São João 1, São João 2, São João 3. quem que eu vou colocar aqui que é o principal dessa linha, dessa subestação, no caso aqui, pode colocar São João 1, com quem que eu estou compartilhando? São João 2, São João 3, eu não coloco o que eu estou compartilhando, São João 1, que ela já é o nome, você já colocou o nome dela aqui, no caso aqui na frente, São João 1, então lá no compartilhamento, é o 2, é a 3, O que é essa conexão? Onde que eu vou conectar? Qual subestação da transmissora que eu vou conectar? Então aqui você vai colocar a conexão da sua subestação e temos aqui o arranjo geral, que são as mesmas informações, o ID do agente, o SEG, o ID do empreendimento, que é o núcleo do SEG, o nome, o CNPJ da empresa e a potência, que é a potência total, então vamos supor que a gente tem um parque eólico, novamente usando como exemplo, apesar de eu estar com de hidros aqui, mas o parque eólico tem cada unidade geradora dela ali, cada torre tem 2,5 megas, mas qual que é a potência total daquele parque? É 30 megas, então aqui na potência aqui, quando você estiver preenchendo para eólicas, eu vou colocar 30 megas, eu coloco o total dela. Quando eu falei do questionamento que a gente teve essa semana lá pelo e-mail do SEGEL, uma térmica, perguntando sobre o sistema de referência, aqui, quando você eu vou no propriedades, a gente já setou que deve ser em Cirgas 2000, está aqui, sistema de coordenadas, está em Cirgas 2000, então já está setado, você não vai precisar preocupar se precisa ser projetado, precisa ser, está em mercado, então já está aqui pronto, então é só você pegar os dados do seu topógrafo, colocar aqui, fazer esse load aqui, ver se as informações estão corretas, sugerimos, como eu utilizo aqui, a gente utiliza o ArcGIS, mas caso você queira utilizar, você utiliza na sua empresa um software livre, também tem essa opção de poder colocar, mesmo que seja desatualizada, mas colocar uma imagem por trás aqui, que no caso a gente pode colocar aqui, esse image aqui, que é como se fosse um Google Earth, aí você vai ter desatualizado, mas você tem, então, a hidro, você vai saber onde que o rio está passando, então você consegue, ah, eu estou deslocado, não estou, estou com problema de referenciamento, não estou, então, como a gente faz a fiscalização, vai saber, ah, ele já começou a construir aqui, no caso, a subestação, se ela estiver deslocada, a gente vai achar que você não começou, então, assim, sugere que você veja se realmente sua subestação está já referenciada, utilize pontos de controle para isso, seu topógrafo utilizou, então, traga esses pontos de controle aqui também para o seu software, de giz aqui para ver se está tudo ok, então, após eu preencher todos os dados, colocar os desenhos e salvar, eu volto para o, aqui, para a minha pasta, eles vão estar salvos aqui, aqui no meu caso, eu estou tudo com um K aqui, porque eu não preenchi nada, essa, esse, esse, extensão aqui, que está como lock, é porque eu estou com ela aberta aqui na minha máquina, então, se eu tirar isso aqui, se eu remover, ele vai remover isso daqui, já removeu, ficaram só as extensões que são necessárias, que são, para ser enviadas para a gente, então, eu salvei, vai ficar nessa pasta aqui, aí no caso agora, eu voltaria para o, para o site do, o espaço, o skate, e começaria a, colocar aqui, o que que eu desenhei lá, eu desenhei o traçado do sistema de interesse restrito, então, eu vou adicionar um arquivo, que, eu vou usar aqui, como esse aqui, então, é a linha transmissão, por enquanto, ainda, a gente solicita, que você carregue, extensão por extensão, então, eu carreguei aqui, a primeira extensão, eu vou carregar a segunda, que trata dos dados, eu vou carregar a terceira, você pode repetir, a gente precisa, que você mande, todas as extensões aqui, então, o sistema, o traçado de sistema de interesse restrito, foi todo carregado, são cinco, sempre serão cinco aqui, tem alguma observação, que, lá atrás, assim, como é um complexo, você agora está preenchendo, usando lá de novo, a São João, estou preenchendo, da São João, dois agora, da uma, já enviei, a dois, ela compartilha, do sistema de transmissão, compartilha a subestação, então, escreva aqui, na observação, que essa linha é compartilhada, por isso, você está enviando, novamente, repetido, mas, escreva aqui, para a gente ter noção, que já foi encaminhada, então, agora, eu quero, eu vou mandar, do polígono, do arranjo geral, do projeto básico, a mesma coisa, eu escolho aqui, arranjo geral, e venho aqui, e seleciono, um por um, eu preciso selecionar, um por um aqui, e carregar os arquivos, então, ele vai estar aqui, traçado, o sistema de transmissão, e o arranjo geral, novamente, eu preciso dos cinco, das cinco extensões aqui, e após isso, eu vou salvar o arquivo aqui, ele está salvo, então, agora, eu posso voltar, para o, carreguei os cinco, no caso aqui, vão ser cinco vezes quatro, que são cinco extensões, para transmissão, arranjo, substração, e o reservatório, eu volto agora, para fotos, vou passar para a Renata, agora. Bom, continuando aqui, obrigada, Marcos, está finalizando já, a gente já está, bem avançado aqui, bom, finalizando então, a parte de fotos, ele tem, aqui, aquele mesmo flag, você informou, que as obras estão em andamento, ele faz aquela mesma conferência, da curva S, está bom, pega lá em cronograma, a data que você realizou, e entende, o sistema entende, que você está com obras em andamento, aqui tem algumas, e aí, algumas orientações, para o envio das fotos, elas devem ser iniciadas, após o início das obras, por isso que o sistema, faz esse flag aqui, e ele obriga então, você a enviar fotos, comprovando que você, iniciou de fato as obras, se você não iniciou obras ainda, não precisa enviar foto, porque não vai ter foto de nada, para ser enviado, então, elas devem ser enviadas, após o início das obras, devem ser atualizadas, com a mesma periodicidade, de envio do rapel web, ou seja, todo mês, você vai mandar, fotos atualizadas, da situação, em que está o seu empreendimento, deve demonstrar, o avanço, das obras de implantação, da usina, e do sistema de transmissão, de interesse restrito, ela deve ser, formato jpeg, ou formatos, na verdade, de imagem, jpeg, jpeg, elas devem ser georreferenciadas, para isso, o GPS do aparelho utilizado, para tirar as fotos, ele deve estar habilitado, e o serviço, de localização, ativo, se tirar foto do celular hoje, todo celular hoje, fotos bem, de boa qualidade, tem foto, são georreferenciadas, devem ser diferenciadas, tiradas preferencialmente, em dias não chuvosos, e devem retratar, as atuais atividades, em execução, isso aqui é muito importante, porque no Rapel, a gente recebia fotos, de mês anterior, de um ano atrás, do empreendimento, a gente quer foto atual, do que está acontecendo, naquele mês, por isso que elas devem ser atualizadas, todos os meses, tá bom? E as fotos, elas vão ser enviadas, por marco, então, eu quero mostrar, como é que está, meu canteiro de obras, eu venho em canteiro de obras, adiciono um arquivo aqui, e procuro, e adiciono, quero falar sobre, o início das obras civis, quero comprovar, que eu iniciei minhas obras civis, então, eu venho aqui, e adiciono foto das obras civis, então, a gente colocou, inclua as fotos, para comprovar o comprimento, ou o andamento, de cada marco listado, então, é bem intuitivo aqui, é só você selecionar, e tirar foto, e mandar foto, referente ao marco, aí, já, indo aqui para a última aba, eu vou finalizar aqui, depois a gente abre para a pergunta final, se tiver, é a última aba, verificar pendências, quando a gente clica em verificar pendências, ele verifica as pendências de todos os formulários, desculpa, de todas as abas, então, ele está indicando que eu tenho três pendências, em empreendimento, eu tenho onze pendências, em acesso, a minha curva S, eu preenchi tudo certo, então, ele deu um tiquezinho verde, e aí, para eu ir, deixa eu ver, qual é o meu problema no empreendimento, aí, eu venho na aba empreendimento, e ele me mostra, quais são as minhas pendências, eu preciso dizer o nome de um responsável, eu preciso dizer o CPF, e o nome do responsável, e o telefone, desculpa, então, ele diz, digamos que eu colocasse aqui o nome, Renata, aí, eu coloco um CPF, enfim, e o telefone, quando eu salvo, eu vou salvar o empreendimento, e eu vou lá em verificar pendências de novo, então, ele reduziu de três para duas, eu já reduzi essa pendência, a mesma coisa com todas as abas, quando você clica, ele te direciona para a aba, e te mostra, quais são as pendências, que você tem que preencher, tá legal? E aí, quando você finalizar todas elas, ah, licenciamento tem 17 pendências, não sei nesse nenhum órgão, beleza, e aí, quando você, vem verificar pendências, quando você tiver com tudo verdinho, você entendeu, o sistema entendeu, que você não tem nenhuma pendência, e você vem então em finalizar, a aba finalizar, é para você enviar, o seu formulário, nesse caso aqui, ele aparece esse negócio vermelho, e diz, existem pendências a serem verificadas, se você clica, ele cai nas pendências, né, então, a aba finalizar é, se você já verificou as pendências, e todas as informações do formulário, estão preenchidas corretamente, acione o botão abaixo, para que este formulário, seja encaminhado para a análise da ANEL, então, o que você faz? Você seleciona o botão abaixo, que é esse, atenção, após o envio do formulário, ele não poderá mais ser modificado, e reenviado, então, digamos que você mandou, nossa, mas aquela informação ali, não estava legal, você vai poder reenviar, apenas no próximo mês, arrumando então, a informação que você enviou, tá legal? Então, após o envio, alterações e modificações, deverão ser enviadas no formulário do próximo mês. Então, terminei, digamos que eu não tenha mais pendência, quando você resolver as suas pendências, ele vai dizer aqui que, não há pendências, e aí você coloca, tica aqui, e coloca, confirma as informações apresentadas nesse formulário, são verídicas, e será analisado com fins de fiscalização, podem ser gerações, ou apuração de penalidades. Eu clico aqui, ele não me deixa enviar, primeiro, porque, a gente já falou, que o sistema vai estar liberado para envio, a partir, por exemplo, eu estou em outubro, o mês de envio é novembro, então, ele vai estar liberado para envio, de 1 a 5 de novembro, então, por isso, e pelas pendências, existem pendências, mas, se não existe pendência, eu não ia conseguir enviar o formulário, porque eu só consigo enviar ele, entre o dia 1 e o dia 5, de cada mês, referente ao mês anterior. Então, acho que era isso, eu vou voltar ali para a mesa, para a gente fazer o encerramento, eu passo a palavra para o Alexandre, para ver se tem alguma dúvida. Temos algumas aqui, Renato, a gente já está encaminhando já o webinar para o seu encerramento, o pessoal já deve estar com fome, já, horário de almoço, a gente tem duas perguntas sobre a Curva S, que é da Sheila, e do Renato, eles perguntam para as usinas que já estão em obras, se é preciso resgatar as informações do físico e do financeiro dos meses anteriores, o histórico. Sim, Renato e Sheila, é preciso resgatar essas informações, para a gente poder fazer a Curva S, então, tem que preencher. O Iago, ele pergunta sobre os arquivos digitais, ele perguntou se o único método dos arquivos georreferenciados é o shapefile, e em dwh não é aceito, vou passar a palavra para o Marcos. É Iago, será aceito em dwg, desde que ele não esteja rotacionado, e esteja já referenciado, a gente recomenda, a gente que seja shape, porque o shape não tem essa possibilidade de estar rotacionado, e como a gente já setou lá, que já está em Cirgas 2000, que no caso do dwg, você vai ter que, você precisaria de um, por exemplo, um AutoCAD Map, para poder fazer isso, então, no shape, ele já está setado em Cirgas 2000, então, você só vai fazer um load lá, mesmo que tenha vindo em CAD, o seu software de GIS, ou, no caso, você queira usar um software livre, ou o próprio Arquigis, que é o que a gente utiliza aqui, é só fazer um load, e verificar se está já referenciado, se tiver, é ok, é só enviar, agora, eu realmente não sei, não tenho um GIS, precisa ser DWG, então, que esteja referenciado, e não rotacionado. Renato, perguntou aqui, se o dia 5 cair em dia não útil, o envio fica aberto, até o próximo dia útil? Não, Renato, na verdade, o sistema já está setado, para o dia 5, então, se ele é útil ou não, isso o sistema não vai conseguir ler, então, no caso de cair não útil, é melhor enviar antes. Tem uma outra pergunta aqui. Na verdade, enviar antes, ou enviar no dia não útil mesmo, se você tem acesso, você pode enviar a qualquer momento, o sistema é online, você pode enviar de qualquer lugar, e em qualquer dia. tem uma pergunta sobre o tamanho do arquivo da foto, a Alice, quem fez, a gente vai ficar devendo essa resposta, mas no FAC, a gente vai colocar essa resposta, lá no nosso site, mas a gente está com uma dúvida aqui, então, a gente fica devendo essa resposta. O Frederico perguntou aqui se o preenchimento deve ser feito a partir do mês vigente, ou precisa ser feito desde o início da obra, é que eu não sei se ele está falando especificamente da curva S, que alguns perguntaram, ou não, mas, se não for da curva S, se for do rapel como um todo, é a partir do uso do rapel web. A Fátima perguntou aqui se é possível utilizar um XML para um preenchimento mais rápido por um banco de dados interno. Não está previsto essa possibilidade. A gente tem uma última pergunta aqui, também da Alice, falando sobre o arquivo já referenciado, se não tivermos compartilhamento, como devo proceder? Deixo em branco? Não aplicável? É, Alice, pode deixar em branco, esse campo, ele aceita o campo nulo ou em branco, então, não precisa responder, só deixar em branco. O Patrick aqui perguntou se vai ser disponibilizado algum telefone de contato para tirar dúvidas. Lá no nosso site, na página, a gente tem esse telefone. E também tem um e-mail. A gente tem preferido responder por e-mail, porque são muitas dúvidas, muitas pessoas ligando, então, com o e-mail, a gente consegue gerenciar melhor. E muitas vezes a dúvida é repetida, então, se a gente ainda não colocou no site, a gente responde por e-mail, mas eu peço para que deem preferência ao uso do e-mail. Temos aqui uma última pergunta. Do Jean, sobre o prazo, por exemplo, ele está enviando um arquivo em um domingo, a plataforma apresenta algum problema, terei suporte no final de semana? Não, não terá o suporte no final de semana. E temos uma última pergunta aqui da Milena, quanto ao envio do rapel para o HE. Ao envio do rapel para o HE que não iniciou a implantação, o rapel deverá ser mensal? Sim, eu tinha explicado isso no começo, que a gente simplificou os prazos e a frequência de envio do rapel. Então, independe agora se iniciou a obra ou não, o envio deve ser mensal. Bem, eu acho que são essas perguntas. Como eu falei, os canais de dúvidas estão abertos, rapel arroba anel.gov.br preferencialmente. e a gente vai fazer um FAQ compilando todas essas perguntas e outras mais que surgirem para a gente colocar no nosso site. Vou passar a palavra agora para a Renata para a gente finalizar. Eu queria agradecer a presença de todos, a interação que vocês tiveram com a gente. Acho que foi bastante útil, tiramos bastante dúvidas. Espero que tenha ficado esclarecedor a utilização da ferramenta. A gente se coloca completamente à disposição. para tirar outras dúvidas, tanto pelo site, pelo e-mail que o Alexandre disse, que é o rapel arroba anel.gov.br, mas também por telefone, pelo 2192-8758 ou 8931. O telefone da Secretaria da SFG, na verdade. Ela direciona para a gente. A gente está completamente disponível. A gente entende que essa ferramenta está mudando e vão surgir muitas dúvidas. com relação ao prazo até o dia 5 no dia 15. Muitos agentes questionaram esse prazo, solicitaram um prazo maior, que seja pelo menos até o quinto dia útil. A gente está analisando aqui essa possibilidade. A princípio, realmente, até o dia 5. Mas a gente está avaliando a possibilidade de, talvez, utilizar até o dia 5 útil. A gente entende essa preocupação de vocês, até pela dúvida que o colega colocou. Se tiver algum problema, ele quer um suporte técnico no final de semana e não consegue. Então, a gente está avaliando isso daí. Colocamos à disposição e a gente encerra aqui, então, o nosso webinar para explicar o funcionamento do novo Rapel Web, que é a plataforma, então, que vai substituir o atual Rapel pelo Dutonet. Obrigada. Boa sexta-feira para todos.